Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão do dia 17 de março. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão ordinária, que iniciada às 17 horas e 12 minutos, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão. Boa tarde, deputada Lucinha, deputada Renata, deputado Gustavo Schmidt, Elton Cristo, Valdeci, Val, Márcio, doutor Deodalto, Luiz Paulo, Eliomar, Samuel... Boa tarde, presidente! Boa tarde, boa tarde, Carlos Mink, subtenente Mônica, Marta, Célia, Bebeto, Rosane Félix, Flávio, Valdeca, enfermeira... Boa tarde, presidente! Boa tarde, presidente! Boa tarde, Rubens, Elton, Alexandre... Vamos à pausa. Boa tarde, presidente democrático! Olá, presidente, tudo bom? Bem, anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3475 de 20, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para o setor de moageiro de trigo, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio CMS 19017, nos termos em que especifica e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, tributação com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Boa tarde, Marcos. Serginho. Presidência, convido o deputado Márcio Pacheco para fazer a leitura da ata... Perdão, fazer a parecida da CCJ. Presidente, primeiro, boa tarde à vossa excelência, boa tarde, senhoras e senhores deputados. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Primeiro, eu queria pedir que o deputado Márcio Pacheco lesse o parecer dele que eu quero fundamentar claramente os vícios de inconstitucionalidade legal do projeto e como vencê-los. Então, eu gostaria que, primeiro, para que todo mundo possa entender ele, lesse o voto dele. Constitucionalidade com emendas, por favor. Deputado, são três emendas que ele fez. Vossa excelência vai fazer um voto divergente, contrário à constitucionalidade? Não, eu vou dar a constitucionalidade com emendas, mas absolutamente divergente do caminho dele. Então, deixo... Nós temos 22 emendas ao projeto. Senhor presidente. Márcio, a excelência tem conhecimento das emendas, deputado Luiz? Senhor presidente, eu acolhi as emendas e eu não... As emendas do deputado Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo deve estar apresentando as emendas ao projeto ou está fazendo um voto à parte? Eu estou fazendo um voto divergente. Senhor presidente, então não há outra coisa senão colocar em votação. Eu tenho um parecer, deputado Luiz Paulo... Mas eu queria apresentar a divergência e queria que o deputado Márcio Pacheco ouvisse... Ah, sim. Que maior prazer, senhor presidente. Ok. Pra ver se a gente pode chegar a um denominador comum. É isso. É isso que eu estou tentando. Por isso que eu fiz a intervenção. Mas, por favor, Luiz. Senhor presidente, o projeto de lei, ele realmente precisa ser muito melhorado. Verifico que quando o senhor leu a pauta, já o senhor engasgou. O senhor engasgou. O senhor leu nos termos em que especifica, nos termos que se especificam. Não, aí eu não respondi, mas tem duas vezes o mesmo tema. Pois é. Por aí vai. Mas o senhor leu que no... Na emenda, ele fala na cláusula décima terceira do convênio ICMS 190. Aí chega no artigo primeiro, ele já fala na cláusula décima segunda. São duas cláusulas distintas. A décima segunda é para a cola interna e a décima terceira é para a cola de outras unidades da federação. Depois ele não cita no artigo segundo que cola ele fez, em lugar nenhum. Ele não diz de onde ele está colando. Ele diz que ele pode colar. Então a gente já teve que descobrir que ele está colando de um decreto interno e descolando do regime de ICMS do Estado de Minas Gerais. E depois, no mesmo acervo segundo, tem um dispositivo que é inciso segundo, inciso segundo, inciso um, inciso dois, inciso segundo. Por aí vai. E aí continua, senhor presidente. O artigo oitavo é totalmente ilegal, porque ele quer sair fora da lei 8.645 de 19, que é a lei que trata especificamente do recolhimento adicional de ICMS de 10% sobre todas as legislações já aprovadas conforme determina o regime de recuperação fiscal. E, além do mais, acha que se você for desenquadrado, pode ser reenquadrado 12 meses depois, quando não é essa a régua. Então o projeto, além disso, além disso, não tem nenhum estudo de impacto na receita. A Firjan tem uma enxurrada de e-mails para as nossas caixas postais defendendo o projeto. E tem um que diz assim, rumo ao crescimento. Diz que que este segmento pode faturar 700 milhões em 5 anos, diz quais as moinhas que vão, que nós vamos evitar a transferência, diz que gera 700 empregos, diz que mantém 2 mil empregos, e diz que ainda vai aumentar a recaliação do ICMS. A Firjan tem lá uma pseudo-matriz insumo-produto. Por que não rodou isso para dar um impacto também nessa questão? É uma questão fundamental. Além do mais, senhor presidente, existe uma dicotomia que eu queria vencer a nada, porque eu fico inseguro. Porque dizem que tem uma jurisprudência no regime de recuperação fiscal, que você só pode colar, ou você cola interna ou cola externa. Mas não pode ter as duas colas. Eu sou divergente em relação a isso. Eu acho que pode as duas coisas. Mas também não gosto de ficar com a nossa legislação sendo derrubada nos tribunais de justiça. Então, eu tentei consertar isso tudo. E o deputado Márcio Pachet tentou consertar também. Só que tem que no conserto do deputado Márcio Pachet daí a profunda divergência. Ele só consertou dois quesitos. Dois quesitos. Mas ele transforma o projeto em autorizativo, senhor presidente. Para mim, ou você dá incentivo no parlamento ou não dá. Autorizar o executivo a dar incentivo, jamais. Não é essa a lei. Não é esse caminho que a gente tem seguido aqui. A gente viu ainda há pouco o projeto de lei de vossa excelência sobre a questão das termoelétricas, dispôs sobre a questão das termoelétricas e no artigo primeiro instituiu o regime. Então, não tem negócio de autorizativo. Eu tento conciliar sempre. Mas é ou é determinativo que institui o programa autorizativo é uma divergência inconciliável, senhor presidente. E além do mais, só para concluir, eu acho que necessariamente, e o senhor tem insistido muito nisso, para dirimir todas essas questões, já que tem já 40 e tantas emendas, vamos que tenha também uma audiência pública para chamar todos os representantes para falarem sobre o tema. e obrigar que algum segmento simule o impacto disso na Receita. Ou a Secretaria de Fazenda, ou uma universidade, mas alguma instituição pública, ou alguma instituição credenciada, tem que simular isso, porque senão a gente vai novamente entrar em rota de colisão com o regime de recuperação fiscal. Pela ordem, presidente. Não, senhor presidente, eu ainda não acabei o voto. Agora eu vi o Márcio. Eu ainda não acabei o voto. Agora eu vou votar. Eu fiz a preliminar. Então, o meu voto, senhor presidente, é pela constitucionalidade igualzinho do Márcio Pacheco, mas com com cinco, com seis, com sete emendas, senhor presidente. E tem uma emenda que é divergente com a do Márcio Pacheco, porque dele é autorizativo e o meu eu não quero nada saber de autorizativo. Eu quero que crie, que institua esse tipo de benefício. Acabei, senhor presidente. Obrigado. Deputado Luiz, deputado Márcio vai falar, eu vou abrir depois, quero falar também. Senhor presidente, primeiro respeito... É só uma questão de ordem também, senhor presidente. Sobre o tema, Renata? Sim, senhor. Ok. Sim, Márcio. Senhor presidente, respeito muito a opinião do deputado Luiz Paulo, que é um grande conhecedor da matéria, e certamente o deputado Luiz Paulo, além do parecer divergente, pode ter apresentado como emendas ao projeto as mesmas correções ou críticas que ele apontou e poderão ser analisadas a posteriori. O entendimento que eu tenho, senhor presidente, a respeito do autorizativo, é o mesmo de ontem, e eu queria explicar. Veja, quando uma vez confasado, apontado na lei complementar do CONFAES, quando nós apresentamos uma lei que autoriza o poder executivo a aderir aqui ao que está confasado, o poder executivo, neste ínterim, faz a análise dos impactos, faz o estudo da matéria e adere ao que o CONFAES. O CONFAES não determina o que nós façamos, ele é um balizador. E nesses termos é que a lei autoriza o poder executivo a aderir o que está confasado. Se toda vez que o que está confasado sai uma lei determinando que assim o faça, o poder executivo não tem o tempo necessário para discutir qual é o impacto e a maneira que vai fazer. Eu não estou dizendo que não vai fazer, eu estou dizendo que o entendimento é divergente, o deputado Luiz Paulo. Deve ser autorizando o poder executivo a aderir àquilo que está autorizado. É por essa razão que eu quero manter o meu voto. Eu vou encerrar, deputado Luiz Paulo, eu vou manter o voto, aí a vossa excelência acolhe e faz o encaminhamento necessário. deputado Alexandre e em seguida a deputada Renata. Presidente, eu ia fazer algumas... Um minuto, eu ia fazer algumas intervenções muito parecidas com a do Luiz Paulo, mas me preocupa realmente a inexistência do estudo de impacto. Inclusive, eu ia sugerir que fosse dado baixa ao processo para que a Secretaria de Fazenda pudesse se manifestar e produzir um relatório justamente para subsidiar o Parlamento numa melhor decisão. Então, fica aí a minha sugestão para que fosse remetido à Secretaria de Fazenda para que eles produzissem o estudo de impacto desse projeto de lei. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a minha intervenção vai no sentido não só da que colocou aqui o deputado Luiz Paulo, mas também do entendimento necessário que esse Parlamento precisa ter diante do decreto 47.520 de 15 de março agora de 2021 do governo do Estado que fala sobre o tratamento tributário para o trigo. Não, não. Então... Perdão. Que fala sobre o tratamento tributário para o trigo. Então, vejo que esse projeto mexe com muitos interesses, inclusive que a gente precisa que essa casa se debruce com mais cuidado sobre o tema. Então, portanto, senhor presidente, não só reforçar aqui o pedido do deputado Luiz Paulo com relação a uma audiência pública, mas que essa audiência pública possa ser interdisciplinar, possa contar com a presença de representantes moageiros, representantes do comércio e da indústria panificadora, compradores dos moinhos aqui do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado, MP e representantes da fazenda, porque a gente precisa inclusive articular com o governo e todos os órgãos públicos como é que isso vai se dar. Então, precisa estar claro. O projeto também, a gente sentiu falta de uma justificativa diante do projeto, porque eu acho que isso também ajuda, contribui para que a gente possa ter uma melhor avaliação sobre a necessidade de um projeto como esse nesse momento. Então, só aqui fazer coro para uma audiência pública que convide todas essas pessoas que já debatem o tema. Muito obrigada, seu presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg. Presidente, eu tenho o maior interesse que esse projeto anda rápido, porque o Duque de Caxi está instalado uma grande empresa que fez um investimento de mais de 500 milhões de reais. Parece que o Estado está abrindo mão, o Estado não está abrindo mão, o Estado vai arrecadar mais, porque do jeito que dá, a tendência é todo mundo sair daqui. Nós não podemos deixar esvaziar o Estado. Então, a tendência agora, como está confasado, aderir, vamos fazer audiência pública, aí eu faço um apelo ao senhor para já sair daqui com uma data dessa audiência pública e apresentar para o senhor, junto ao líder de governo, junto ao secretário de fazenda e também sair no consenso que quando voltar ao plenário, senhor presidente, já é para a votação sem uma discussão complexa. Não está sendo consenso. Nós estamos, nesse momento, em regime de urgência. Vai receber as emendas, eu vou colher outros pareceres da comissão, Constituição e Justiça. Vou pedir ao deputado Luiz que faça uma audiência pela comissão de tributação na próxima semana, segunda ou terça. É possível, Luiz? Senhor presidente, está a minha parte. Ok. Eu sempre louvo a audiência. E eu trago a pauta quarta-feira próxima. Está fechado, então. Vou esperar o doutor Luiz Paulo convidar a fazenda, convidar a Firjan, convidar o segmento, o sindicato que representa esse projeto, o líder de governo, para sair no consenso. Quem vai ganhar, senhor presidente? É o estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos mais perder para o Espírito Santo e perder para São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, para Minas Gerais. Luiz, quase que semanalmente eu recebo os empresários de algum ramo reclamando de especialmente Espírito Santo. Mas nesse caso, como é uma questão de moinho aqui, mais é Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Ocorre que a gente tem que sentar com calma e discutir essa tal de substituição tributária, é porque isso está impedindo, é bom que arrecada, mas está impedindo que a gente avance. Vou voltar a falar da história da água. O sujeito vai no supermercado, tem água francesa, água italiana, água de São Paulo, de todo o entorno, mas não tem do estado do Rio de Janeiro. Não tem água vendendo água do Rio de Janeiro nas gôndolas do supermercado. Alguma coisa está errada, não pode ser. e isso se reflete em outras áreas. A questão do moinho, a informação é que nós temos uma capacidade instalada para moer 80 mil toneladas a ano. Nós estamos moendo 15, 20 mil toneladas. E acaba o produto entrando aqui, se creditando e a gente perdendo cada dia mais mercado interno. É bom que a gente lembre mais de 80% dos produtos vendidos nos supermercados são de fora do estado do Rio de Janeiro. Mais de 80%. Alguma coisa está errada. Deputado Rodrigo Bacelar, nós temos então dois votos divergentes. Dois favoráveis com emendas. Está certo, Luiz? Perfeitamente, senhor Presidente. A grande divergência é que o projeto crie um regime diferenciado. Não tem nada a ver com o confasar. do básico particular autorizativo, o meu não. Cria o regime diferenciado. Com a mesma renovação que a gente aprovou o projeto de lei das termoelétricas. Cria o regime diferenciado. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Acompanhe o relator, senhor Presidente. Dois a um. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático Rubro Negro. André Siciliano. Acompanhe o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Deputado Rosenberg Reis. Presidente. Combinando aqui com o nosso grande líder Márcio Pacheco. Bem representado. Vai ter a discussão na audiência pública. Então vai ser modificado. Eu vou acompanhar o voto do Márcio Pacheco. Três a dois. Deputado Maxi Lemos. Senhor Presidente. Com o relator. Quatro a dois. Deputada Mônica Francisco. Eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Quatro a três. Queria chamar a atenção do presidente da CCJ. Se nós chegarmos à conclusão na audiência pública que o melhor caminho é o outro, o que a gente quer é que a gente possa voltar a moer, trazer empresas, trazer arrecadação. Só para não fechar a questão, logicamente ganhou, mas vamos discutir isso na audiência. Eu quero chamar a atenção que eu fui recebi um telefonema em relação à questão da bebida que nós aqui aprovamos, retirada das cervejarias artesanais da substituição. Fui informado que o governo vai vetar o projeto, mas o projeto veio à pauta, tá Luiz? Com a queissência do secretário de fazenda que eu liguei antes. Sr. Presidente, eu queria lembrar a Vossa Excelência, eu queria lembrar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que o governador Wilson Witzel, afastado, fez isso por decreto e ele só revogou o decreto com pressão do parlamento porque transitava aqui o projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim. Então o próprio executivo já tinha decretado, agora ele inventa, é realmente... Eu posso dar uma contribuição, Luiz. Não, Alexandre, com gentileza, por favor. Pela Comissão de Economia, deputado Valdez Carneiro. Sr. Presidente, eu não quis fazer uma questão de ordem porque ia dar parecido pela Comissão de Economia e, em primeiro lugar, eu quero dizer que concordo inteiramente com Vossa Excelência. A construção de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social no Estado passa, sem dúvida, por uma análise profunda da situação tributária no Estado do Rio de Janeiro. A Excelência tem toda razão. A gente precisa olhar isso com muito cuidado que, às vezes, deputado Bebeto, determinadas normas geram arrecadação, mas podem travar o processo produtivo, podem impedir, portanto, impedir, portanto, geração de trabalho e renda em diferentes setores. Essa é uma questão central. no que tange a este projeto, que eu também li, li a nota da Firjan, enfim, em primeiro lugar, eu acho que, evidentemente, há várias questões de forma que estão sendo resolvidas, não vou repetir, está em meta, no artigo 1º, em círculos que se repetem, então, sem dúvida, há uma revisão geral a ser feita de forma. Quanto ao mérito, o projeto, alguém já mencionou anteriormente, o projeto não veio como a justificativa. A nota da Firjan faz menção ao que o André mencionou, que o Estado tem uma capacidade de moagem de quase 80 mil toneladas em mês, mas isso está sendo feito à base de um quarto disso, aproximadamente. Segundo essa mesma nota, as indústrias fluminenses teriam feito investimentos da ordem de meio bilhão de reais, entretanto, elas têm uma dificuldade na competitividade tributária muito grande. Então, de fato, é uma matéria muito relevante e eu acho que os encaminhamentos estão indo em uma boa direção. Seja a audiência pública necessária para dirimir dúvidas. Eu vi vários setores, inclusive setores conexos, a Renata mencionou os setores da panificação que compram esses produtos dessas indústrias que fazem a moagem e, ao mesmo tempo, com a presença da Secretaria de Fazenda, deputado André Siliano, ver se é possível que a Secretaria de Fazenda já traga para a audiência pública, deputado Luiz Paulo, uma primeira projeção do impacto. Seria muito importante se a Secretaria de Fazenda presente na audiência pública pudesse trazer pelo menos um primeiro estudo, ainda que aproximativo, do impacto que isso traz uma vez transformado em lei. Então, eu voto no mérito favorável, mas nos termos do voto divergente da CCJ. pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria ler o artigo primeiro do projeto de lei 3475 de 2020 de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que nós estamos analisando. como é que está escrito? Fica criado, fica criado com fulcro na Lei Complementar 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 12ª do Convênio ICMS 190 de 2017 o regime diferenciado de tributação para a indústria homogênea de tribo. E por aí vai. Nós não estamos falando em aderir a convênio nenhum. nós estamos criando um regime diferenciado. Esta redação é similar à redação que nós aprovamos aqui das termoelétricas. Você está criando um regime diferenciado. Então, ele não pode ser autorizativo. Ou você cria ou não cria. Então, dentro desse fundamento, eu vou ser assim, muito claro. eu vou dar o meu voto favorável com as emendas que eu fiz na CCJ e que vou repeti-las na tributação. Ok. É o caminho para que a gente possa acertar no futuro. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável com o relato a toda a CCJ. os pareceres emitidos em discussão. Está vendo quem queira discutir? Presidente, quero discutir. Está o Alexandre Freita para discutir. Presidente, obviamente que nós do Partido Novo somos favoráveis a qualquer redução de imposto a qualquer tempo pelo motivo que seja. Mas eu acredito que a gente precisa sim aprimorar um pouco o projeto, tanto na forma mas como também no conteúdo e no subsídio que vai formar a melhor conclusão por parte do Parlamento. Não sei se eu concordo 100% com a ideia do deputado Luiz Paulo de que o autorizativo em casos de redução de impostos seria totalmente algo impossível de ser feito por parte do Parlamento, mas eu considero que a gente precisa sim aprimorar um pouco mais os fundamentos desse projeto. E quanto à questão da SP ao setor cervejeiro o presidente eu conversei com o pessoal da Cefaz e o que eles descobriram é que não é possível criar aquela especificidade que nós criamos de cervejaria artesanal. Então se eles acabassem com a ST eles seriam obrigados a acabar com a ST de chope e cerveja independente da capacidade de produção do CNPJ. Então isso impactaria também na SP das grandes cervejarias. e o que existe é um comprometimento por parte da Secretaria de Fazenda em rever o MVA do setor cervejeiro e tentar adequar uma condição um pouco mais favorável para aqueles empreendedores que nós classificamos como cervejaria artesanal. Então a gente está trabalhando num texto que vai tornar um pouco melhor a situação deles aqui no Estado mas a explicação por parte da Secretaria de Fazenda foi essa e eles também não sabiam disso. Então quando foram adequar a questão da substituição tributária descobriram que se fosse acabar com a ST teria que acabar para todo o setor com referência no produto e não na capacidade de produção do CNPJ. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. presidente nós já discutimos tanto na CCJ quanto na tributação partes importantes dessa questão mas eu queria voltar a uma que para mim também é fundamental e eu não estou inventando está aqui o prospecto que eu recebi o que que diz esse prospecto que veio da FIJ Rio rumo ao crescimento projeto de lei 3475 de 2020 mesmo com dificuldades as indústrias que restam aqui instaladas com aprovação do projeto de lei 3475 de 2020 tem previsão de investir no Estado do Rio de Janeiro valores de aproximadamente 1 70 milhões em 5 anos 2 novo moinho terminal de trigo da Bunge e nova linha de MCS e para evitando a transferência dessas indústrias para outro Estado 3 geração de 700 empregos diretos 4 manutenção de 2 mil empregos diretos e indiretos 5 aumento na arrecadação de ICMS sem dizer quanto 6 capacidade de comercialização de 70.917 toneladas mês 7 igualdade de competitividade com outros Estados sem dizer quais 8 recuperação de 50% do mercado interno 9 não podemos perder mais um moderno parque fabril da América Latina construído pela indústria aqui localizada investimento este de 500 milhões de reais para outro Estado da Federação olha se nós já tivéssemos aqui implantado a nossa matriz e sumo produto que começa a ganhar corpo era só desse panfleto ao assessoria fiscal para rodar e saber o impacto daquilo dos números aí eu me pergunto por que que a Firjan não rodou isso lá e fundamentou toda essa argumentação poderia ter feito por que que a fazenda não pode fazer não faz porque também não tem matriz e sumo produto nós somos anárquicos e aí bota-se essas questões no colo do parlamento e a gente tem que ficar igual a cego em tiroteio querendo achar um lugar seguro e é claro que a audiência pública é o local adequado para todos esses desabafos contestações e até mesmo para se conciliar um caminho comum a favor do Estado mas eu fiz questão de discutir senhor presidente que a nossa premissa que é a sua também e de muitos outros deputados aqui nessa casa que nós não vamos para lugar nenhum enquanto não tivermos rumo e para ter rumo temos que ter um planejamento e para ter planejamento temos que construir um plano de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro esse é o vovó que até a presente data não foi cumprida e a gente tem que cumprir isso é mais um demonstrativo é mais um demonstrativo por isso que fiz questão de discutir a matéria porque se eu fico convencido que o Estado vai ganhar com isso eu vou até o fim da linha em luta pelo meu Estado porque é o que nós queremos os 70 deputados aqui querem é o desenvolvimento do Estado ter mais arrecadação para ter mais investimento fazer a economia girar é isso que nós queremos não tem aqui nenhum deputado que é a favor ou contra nada pelo simples posicionamento de ser a favor ou contra a gente quer realmente que essa economia se desenvolva mas para se desenvolver ela tem que ter planejamento ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo quando até os neoliberais e não vou nominá-los até os neoliberais estão adotando as teorias keynesianas o Biden o Biden nos Estados Unidos injetou 1,9 deputado Rupus 1,9 trilhões de reais na economia americana 1,9 de grosso modo são 10 trilhões de reais você já veja que injeção é essa na economia americana que em tese é a matriz do neoliberalismo e nós estamos aqui a passo de cagado sem rumo perdido eu já estaria emitindo título e rodando dinheiro há muito tempo para injetar na nossa economia mas não quero sair do tema é só para posicionar claramente que um projeto dessa envergadura tendo todos esses elementos aqui do panfleto tinha que ir para nós justificar e se rodar qual é o impacto disso aqui qual é o impacto disso aqui muito obrigado senhor presidente não havendo quem queira discutir cerrada a discussão deputado Luiz eu chamei eu chamei já já Rodrigo eu chamei o Márcio ponderei com o Márcio e vamos manter até a próxima terça audiência e ele está bem sensível de caminhar no sentido do voto de vossa excelência tá bom ok tá bom presidente deputado Rodrigo presidente é mais uma vez a gente só ressaltando o seguinte nós tivemos o cuidado a cautela o zelo de discutir com a secretaria de fazenda o texto depois foi um ato de vários deputados discutimos amplamente isso em diversas comissões não foi um projeto lançado simplesmente a esbo teve o apoio de vossa excelência e agora essa notícia da interpretação da Cefaz o receio da Cefaz que salva o melhor juízo não assiste razão porque nós tivemos extrema cautela e debatemos muito a questão da litragem são 200 mil litros e aí me desculpa presidente mas me parece aí uma falta de vontade da Cefaz em querer trabalhar porque é muito simples verificar se determinada empresa está adequada aos 200 mil litros ou não quando nós estamos falando de uma grande cervejaria nós estamos falando dezenas de milhares de hectolitros então é algo que vai prejudicar o turismo um avanço por parte da Assembleia Legislativa que corre risco de ser ceifado por uma interpretação ao meu ver salvo o melhor juízo mais uma vez dizendo equivocada por parte da Fazenda então pedir aí o olhar carinhoso dos deputados da Assembleia Legislativa no sentido de que a gente possa efetivar o que a Assembleia Legislativa produziu depois de tanto trabalho e tanta discussão presidente eu sei que Vossa Excelência está enveledado conversei com Vossa Excelência está enveledado nesse sentido tenho falado com o deputado Luiz Paulo também aliás sempre discutir o tema com ele com os demais deputados e acho que é importante esse gesto da Assembleia Legislativa nesse diálogo com a Fazenda obrigado presidente Luiz eu chequei aqui terça-feira é impossível fazer teria que ser na segunda Vossa Excelência você acha que dá tempo? está sem som Luiz presidente a gente convoca amanhã a gente começa a fazer os ofícios amanhã segunda-feira eu vou pedir já para o senhor presidente eu queria saber se alguma comissão junto com a tributação para mim já botar no chamamento poderia ser economia mas economia ainda não montamos faz através da Vossa Excelência questão de ordem pedir para o deputado Luiz Paulo chamar também a CCJ porque é a comissão que eu estou designado para que eu possa formalmente participar até porque se derivar para alguma questão voltada especificamente na questão do veto ou não que eu não sei se vai acontecer é importante também ter a integração da CCJ para uma eventual redação ok Luiz para mim sem problema nenhum então bota se o Márcio Pacheco concorda a gente enquadra lá também a CCJ sem problema nenhum obrigado deputado Luiz Paulo ok então segunda-feira vamos lá anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 3761 de 21 de autoria deputado Marcos Vinicius que dispõe sobre a isenção de impostos estaduais e TCMD que venham incidir na doações pecuniárias e entes privados para a companhia de compras de vacinas insumos contra covid pelos municípios no âmbito do estado do Rio de Janeiro da outra providência o projeto será retirado a pedido do autor incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno e tramitação dinária primeira discussão projeto de lei 27119 de autoria do deputado Carlos Macedo que dispõe sobre a criação da cartilha e vídeo com cuidados em casos de incêndio em estabelecimentos de hospedagem e da outras providências parecidos da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade com emendas relator deputado Marcio Pacheco dependendo de parecidos das comissões de defesa civil economia de comércio e orçamento finance fiscalização financeira e controle pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis questão de ordem presidente deputada Alana questão de ordem presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência que a comissão de turismo emita o parecer também nessa matéria presidente defere pedido de vossa excelência deputado Rosenberg Reis Rosenberg Oi presidente por favor apareceu PL 271 de 19 acompanha o apareceu da CCJ presidente pela comissão de economia Valdé Carneiro deputado Valdé Carneiro parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco favorável de pareceres emitidos em discussão está vendo o que é que ele é discutido perdão pela comissão de turismo deputado Alana Passos está sem som Alana presidente meu parecer é favorável com emendas eu vou estar encaminhando para o senhor o parecer os pareceres emitidos em discussão havendo o que queira discutir será a discussão a presidente proposta recebeu 14 emendas retorna às comissões presidente pela ordem ao final projeto de lei 3254 20 de autoria deputado Luz Martins retirado a pedido do autor pela ordem deputado Carlos Mink presidente André Siciliano é dirigido da vossa excelência eu ontem fizam pela ordem sobre a lei das rádios comunitárias e vossa excelência me disse que tinha uma lei federal que proibia as rádios comunitárias de veicularem isso eu pesquisei as leis federais e as decisões judiciais e elas dizem respeito a outra coisa dizem respeito a propaganda publicitária paga como a rádio comunitária tem um regime fiscal diferenciado seria uma concorrência injusta com a rádio comercial neste caso não é propaganda comercial paga é veiculação de matéria de interesse público por órgão governamental então sobre isso não há vedação legal nem decisão judicial com todo respeito depois depois vem em cima o mp vem em cima o tce isso aí tem que ser discutido da minha parte sem problema só chamei a atenção que tem vedação inclusive a assembleia não faz diretamente entendeu porque depois uma coisa não está escrito outra coisa é o entendimento e depois vem ministério público estadual vem tribunal de contas do estado mas a gente conversa fora daqui tá bom obrigado pela ordem presidente pela ordem deputado valdeck só queria agradecer presidente ontem foi trazida ao plenário a questão relacionada a lei 8184 de 2018 deputada marta rocha eu mesmo nos pronunciamos sobre a declaração de inconstitucionalidade por parte do tribunal de justiça e a importância de que a lerge pudesse recorrer como só ia acontecer inclusive como costuma acontecer junto ao supremo tribunal federal porque trata de matéria de constitucionalidade então quero agradecer a presteza da lerge da procuradoria geral da lerge já que a ação já que o recurso já foi já foi interposto hoje portanto vamos trabalhar agora para ver se é possível manter essa lei que é importante para o funcionalismo da faetec né garante as 30 horas depois de muito debate muita conversa audiência pública então é só para registrar e agradecer a presteza da procuradoria geral da lerge que já entrou com o recurso junto ao STF nada mais a tratar na primeira sessão mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 17 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior reflete com exatidão o ocorrido na 47ª sessão extraordinária que iniciada as 15 horas e 20 minutos encerrou-se as 15 horas e 45 minutos presidente se o senhor me permitir apenas uma contribuição é só para externar aqui que eu recebi hoje a visita dos representantes da faetec que me pediram para me transmitir os seus agradecimentos considerando que a procuradoria da casa já intercôs o recurso extraordinário junto ao STF STF obrigada ok líder aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3305 de 20 de autoria do deputado Jair Bittencourt que autoriza criar o programa estadual de apoio e fomenta o uso de energia fotovoltaica no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outra providência dependendo de pareceres das comissões com ação de justiça Minas e Energia defesa do meio ambiente ciência e tecnologia político urbano habitação e assuntos fundiários agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira de economia indústria e comércio e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu o primeiro programa é meritoso e fundamental para o estado ocorre que há uma lei em vigor a lei 7122 de 3 de dezembro de 2015 que é uma lei que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar e também estipula os seus objetivos não há outra coisa senão pela prejudicabilidade a não ser que vossa excelência eu tentei falar vou remeter ao projeto 3305 para a CCJ obrigado senhor presidente obrigado está retirado de pauta o PL 3305 anuncio o regime de urgência André é pela questão de ordem sobre esse tema eu sou autor da lei original e eu mesmo apresentei emendas que talvez possam salvar o projeto ok aí lá na CCJ discute lá para que a gente possa salvar o projeto anuncio o regime de urgência em discussão único projeto de lei 34732 de autoria deputado Pedro Ricardo que dispõe sobre alteração das cargas horárias dos servidores efetivos do estado de janeiro da categoria médico dependendo de parecidas das comissões de comissão justiça e saúde de servidores públicos pela ordem presidente presidente eu gostaria de questão de ordem deputado autor Pedro Ricardo gostaria de pedir para tirar o projeto de pauta eu estive com o deputado Marcio Pacheco líder do governo presidente da CCJ ok como está com com o representante do CRM para a gente engrandecer melhorar mais o projeto retirado PL 3473 de 20 uma questão de ordem também presidente Zaidan mesmo sendo retirado de pauta eu gostaria de pedir solicitar que seja anexado um projeto de lei 3339 de minha autoria de 2017 que trata também sobre a carga horária dos servidores públicos então se a CCJ puder aprovar essa anexação que possa se estudar ok remeto a CCJ deputado Marcio 3473 de 20 estou remetendo estou tirando de pauta remetendo a CCJ e chamando a atenção do 3339 de 17 de 17 ok presidente vamos avaliar obrigado presidente obrigado Flávio quer falar pela ordem final por favor Flávio Serafim o meu apelo a ordem pode ser o final da pauta presidente fala Flávio meu é pela é pela ordem pode ser o final da pauta ok anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido a ser emendado projeto de lei perdão projeto de lei 1054 a de 15 de autoria dos deputados Moldeque Carneiro Marta Rocha Gustavo Tutuca dispõe sobre monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo que queira discutir cerra da discussão em votação redação do vencido senhores que aprovam nesse como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam como estão aprovados vai autógrafo pela ordem presidente final da pauta pela ordem já já é o último que fala ok anuncio em primeira discussão declaração de voto seu presidente ao final anuncio em primeira discussão o projeto de lei 4240 de 18 de autoria do deputado Atila Nunes institui centro de referência de atendimento especializados aos recém-nascidos e às crianças portadoras da microcefalia no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer a comissão de condição de justiça pela condicionalidade e assuntos da criança da adolescente do idoso favorável saúde favorável orçamento favorável relator deputado Max Lemos Rosane Félix doutor de Odalto e Rodrigo Marcelar em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a gente proposta receber 17 emendas e retorno às comissões eu pediria que pudesse ser breve o mais breve possível nas questões de ordem na declaração porque eu ainda tenho três compromissos importantes e eu queria terminar a sessão deputada Tia Ju vai declarar voto deputado Flávio vai fazer uma questão de ordem e depois seguir deputado Paul Bel Alexandre presidente também Tia Ju também pediu Tia Ju vai declarar por favor Marta Rocha vai declarar voto por favor questão de ordem presidente Alexandre vamos Tia senhor presidente não pela ordem é para chamar a atenção de alguns números constante só Flávio declaração de voto vem antes da pela ordem Tia Ju seguida Marta Rocha por favor senhor presidente bem rápido eu queria aqui consignar o meu voto favorável projeto de lei 1054 A de 2015 parabenizando aí os autores pela belíssima iniciativa deputada Marta Rocha o Valdeco Carneiro e o Gustavo Tutuca é importantíssimo e a Marta como foi delegada de polícia e é eterna delegada de polícia sabe da importância que é o monitoramento desses agressores para que essas mulheres não sejam revitimadas porque só a medida protetiva não inibe a ação desses agressores e o monitoramento traz uma inibição mais forte mais incisiva então aqui parabenizar os autores e em especial por ser mulher por ser delegada por ser a nossa representante a deputada Marta Rocha e pedir aí se vossa excelência vossas excelências permitia com a autoria porque a iniciativa é belíssima precisamos continuar Martinha defendendo as nossas mulheres fortalecendo as medidas protetivas e essa iniciativa é maravilhosa eu bato palmas parabéns de excelência a todos os autores obrigada senhor presidente deputada Marta vou ser breve presidente porque eu me sinto muito contemplada com a fala da deputada Tia Ju e agradeço a votação de todas e todos esse é um projeto feito em parceria com o deputado Valdeck deputado Gustavo Tutuca a deputada Tia Ju colocou aí o fio condutor desse projeto que é o monitoramento daqueles ao qual é concedida a medida protetiva de afastamento do lar afastamento do agressor lamentavelmente apesar de termos feito aqui uma CPI do feminicídio uma CPI da violência contra a mulher o que nos faz perceber também a criação de uma comissão especial para analisar os casos de feminicídio e muitos desses casos passam sim pelo não monitoramento daqueles contra os quais foi concedida a medida protetiva só para se ter ideia no primeiro juizado na capital cerca de 500 medidas protetivas são examinadas por dia então eu não tenho a menor dúvida que esse projeto de lei vai inibir o resultado morte das mulheres e sobretudo no mês de março quando nós discutimos aqui o mês da mulher e o enfrentamento da violência contra a mulher é um dever de todas e todos muito obrigada concedida a autoria a todos assim que desejar deputado deputado Flávio senhor presidente quero compartilhar com vossa excelência e com os demais deputados que eu ontem tive acesso na internet a um boletim da superintendência de regulação da secretaria estadual de saúde que mostra que 98% dos leitos de UTI no estado do Rio de Janeiro estão ocupados dos leitos estaduais de UTI no estado do Rio de Janeiro e aí eu comecei a dissecar alguns números e vi que esse final de semana a gente teve recorde de internações em toda a rede pública do estado do Rio de Janeiro a capital já tem 94% de ocupação de todos os leitos de UTI Duque de Caxias também 94% de ocupação nos leitos de UTI a gente a internação é o indicador que antecede a disparada do número de mortes cresceram os casos crescem as internações e depois crescem as mortes e a gente teve na sexta-feira um decreto do governador que suspendeu um decreto anterior que previa que na bandeira vermelha tem que suspender as aulas então na cidade do Rio em toda a baixada com índice de ocupação de leitos de UTI que passam de 90% continuam as aulas estou muito preocupado quero partilhar com vossa excelência com o conjunto dessa casa a gravidade dessa situação esses municípios vão rapidamente entrar em colapso são os maiores municípios do estado do Rio de Janeiro é mais da metade da população concentrada na baixada e na capital e que se nada for feito a gente vai vivenciar nas próximas semanas um quadro muito grave a minha opinião é que tem que nesse momento suspender as aulas presenciais na rede privada fechar as escolas estaduais só ensino remoto até controlar a situação que já é muito grave no Brasil inteiro e está estourando no Rio de Janeiro 98% dos leitos estaduais 94% dos totais na cidade do Rio de Janeiro em Duque de Caxias dos leitos de UTI deputado Felipe Paul Bell declaração de volta depois presidente obrigado presidente questão de ordem eu queria anunciar aqui a presença dos dois vereadores de São Gonçalo um é o Juan Oliveira amigo e irmão e o outro é o meu irmão o Glaube Paul Bell vereadores novos que vem exercendo a função com maestria no município sofrido pelas gestões anteriores então é um prazer imenso receber o meu irmão aqui na casa como vereador um dos mais votados em São Gonçalo e o Juan Oliveira que é um grande parceiro de longa data obrigado pela presença de vocês e contem comigo sejam bem vindos deputado Alexandre Freitas presidente só para esclarecer a questão da ST das micro cervejarias eu acho que assim a gente tem que sempre informar melhor o que que vem ocorrendo e isso foi uma surpresa para o pessoal da CEPAS a gente tem uma coisa chamada CEST e NCM que é o que regulamenta o que regula a substituição tributária o que a gente precisa fazer junto ao Ministério da Economia é criar uma NCM que faça correspondência à cerveja artesanal porque a gente tem a NCM do chope e a NCM da cerveja então se a gente acabar com a substituição tributária é obrigatório que a gente acabe com base no produto e não com base na qualidade do contribuinte tá isso foi uma coisa que foi descoberta eu também não tinha conhecimento disso a gente aprendeu isso agora então para que a gente não fique chovendo no molhado e não venha a revogar por exemplo venha derrubar o veto do governo de forma um pouco assodada eu acho que a gente precisa trabalhar para que as coisas venham a funcionar então o que a gente precisa fazer é cobrar o Ministério da Economia para ele que crie uma NCM da cervejaria artesanal ou então fazer a opção acabar com a ST que na minha opinião para mim está ótimo eu que sou um combatente para tentar revogar a ST com a maior quantidade possível de produtos mas é uma opção política a gente acaba com a substituição tributária para o setor cervejeiro como um todo ou então faz pressão política junto ao Ministério da Economia para que se crie uma NCM com base na cervejaria artesanal obrigado presidente na cervejaria artesanal nada mais nada mais a tratar na segunda eu gostaria já que foi franqueada pelo deputado Valdeck a Marta Rocha também me coloca como coautora desse projeto o projeto nada mais havendo a tratar na segunda sessão extraordinária a presidência antes de encerrar o trabalho acolhe com a autoria no projeto da deputada Marta e Valdeck deputada Lucinha deputado Bebeto Zeidão presidente deputada Lucinha Bebeto Zeidão Luiz Paulo Eliomar Samuel Bom Tempo enfermeira Mônica subtenente Ellington ok está encerrada a segunda sessão deputado Sérgio Fernandes Sérgio Fernandes havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão ordinária do dia 17 de março a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 43 minutos encerrou-se às 15 horas e 59 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 353821 de autoria do deputado Samuel Malafaia que fica o poder executivo autorizado a criar o museu do petróleo no município de Duque de Caxias pareceres pela condicionalidade com emenda de cultura favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ relatores Rodrigo Amorim Eleomar Coelho e Rodrigo Amorim dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de cultura de orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela presidicabilidade da emenda 2 pela emenda da CCJ contrário a emenda 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação questão de ordem deputado Carlos Macedo senhor presidente como se trata de um museu do petróleo no município eu solicito o senhor que seja incluído o parecer solicitado parecer de assuntos municipais presidência da EFL pedindo vossa excelência pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo obrigado presidente favorável com os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação que a presidência defere se eu acho que aprova a licitação aprovado vai autógrafo pelo lado presidente apenas um comunicado queria comunicar aqui a presença no plenário também do vereador de volta redonda Betinho Albertacci queria registrar a presença seja bem vindo Betinho anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei 3582 de 21 de autoria deputada brasão que institui a política estadual de combate à pornografia na infância e na adolescência no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça de assuntos da criança adolescente e do idoso segurança pública e assuntos de polícia e de ciência e tecnologia para emitir pareceres pela comissão de concessão justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente há um projeto de lei tramitando na casa com o mesmo teor queria pedir a vossa silência que remetesse a CCJ presidência remete o PL 3582 da CCJ obrigado incluindo na ordem do dia de acordo do parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação dinária primeira discussão projeto de lei 3992 de 18 de autoria dos deputados Marta Rocha e Tio Carlos que altera a lei 7.614 de 31 de maio de 17 que dispõe sobre a comunicação de ausência durante o período escolar de alunos de escolas públicas e privadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceres comissão de concessão justiça pela juridicidade a sonda criando adolescente do idoso favorável relatores deputado Carlos Mink e Rosane Félix dependendo de parecer da comissão de educação deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim abrindo aqui o arquivo projeto de lei 3992 favorável com emenda senhor presidente ok com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir para discutir deputado Flávio Serafim senhor presidente o projeto o projeto emeritório ele busca estabelecer mecanismos mais bem definidos de regulamentação da relação entre a escola e a família quando avisar as autoridades em caso de aparência de abandono de maus tratos de evasão escolar quando acionar o conselho tutelar a gente fez emendas no sentido de buscar aperfeiçoar porque nos pareceram que algumas das orientações colocadas apertavam demais a porta usando uma expressão popular fazendo com que ficasse muito difícil para que as direções cumprissem o que estava pré-determinado e talvez estabelecendo até critérios rigorosos demais para se considerar o que seria uma falta da família então eu peço que a autora deputada Marta Rocha se quiser depois dê uma analisada nas nossas emendas que elas vão no sentido de aperfeiçoar o projeto que eu acho que ele é muito meritório que é importante a gente ter esses referenciais qual é o prazo que tem que se informar o conselho tutelar como é que a gente trabalha isso eu acho que o projeto é muito meritório a gente só buscou fazer uma redação que nos pareceu um pouco mais próxima ali do cotidiano escolar deputado Flávio Serafini me concede uma parte rapidamente vossa excelência tem razão esse projeto foi construído na tentativa de criar um protocolo sobretudo olhando aí para a questão dos maus tratos da invasão escolar mas em conversa com a própria secretaria de educação nós chegamos à conclusão que estabelecemos parâmetros muito rígidos que de alguma maneira engessaria a direção da escola toda a parte da coordenação e eu mesma ofereci uma emenda para criar olhando para esses novos critérios então quero agradecer a vossa excelência a compreensão do projeto e também a sua emenda que por certo vai contribuir para esse aperfeiçoamento obrigada ótimo deputada parabéns pelo projeto não havendo o que queira discutir se é da discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em discussão o único projeto de resolução 489 de 20 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que concede medalha tiradentes do respectivo diploma ao senhor Ricardo dos Santos Sá inspetor de polícia da secretaria de polícia civil do estado do Rio de Janeiro matrícula ID 888 86970 dependendo de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas a presidência designa designa o deputado Carlos Augusto subtenente Bernardo olha o sorriso olha o sorriso Alvorato o parecer emitido em discussão não havendo aqui queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com abstenção da bancada do pessoal e do novo e do Valdeque Carneiro nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar eu estou com o dedo em pé estou com o dedo em pé da abstenção só isso abstenção também deputado Luiz pela ordem por favor presidência está encerrada a ordem do dia passa o expediente final pela ordem do deputado Alexandre aqui no bloco seguida deputado Luiz Paulo boa tarde a todas e a todos presidente obrigado você bem breve boa tarde presidente no dia de hoje nós com muita alegria finalizamos a CPI que apura os inúmeros casos de incêndio no estado do Rio de Janeiro então eu só queria só agradecer a oportunidade de ter presidido essa comissão mandar um abraço especial ao deputado Jorge Felipe Neto que está licenciado conosco mas que muito contribuiu agradecer ao deputado Rodrigo Amorim que teve em todas as sessões ali irmanado conosco e agora no final foi o relator desta comissão Tia Ju subtenente Bernardo deputado Márcio Canella deputado Alexandre Freitas enfim muito honrado muito honrado de ter visto um relatório muito coeso um relatório que chega ao iniciamento de pessoas no Ninho do Urubu do hospital Badim e também da uisqueria 4x4 de fato ela não terminou em pizza essa CPI ela foi contundente e em breve estará aqui no plenário para que ela seja aprovada e que a resposta da sociedade do parlamento fluminense seja convincente e que chegue a todos muito obrigado muito obrigado deputado Alexandre Piquinopó convido a fazer uso da fala agora o deputado Luiz Paulo senhor dispõe de 10 minutos pois não minha presidente senhoras senhores deputados presentes no expediente final eu queria dar aqui continuidade ao tema que trouxe ao plenário o deputado Flávio Serafim ele afirmou que consultando a internet no dia de ontem verificou que 98% dos leitos de UTI do nosso estado do Rio de Janeiro já estariam ocupados que 94% dos leitos de UTI da capital e do município de Caxias já estariam ocupados eu cumprimento dizendo deputada Marta Rocha minha presidente da comissão de saúde que eu verifiquei na mídia no dia de ontem também que a taxa de ocupação diária das UTIs do município da capital estava numa média de 5% ao dia e nas contas da emissora que eu vi em uma semana as UTIs a partir do dia de ontem estariam no teto batendo os 100% e é verdade que quando as UTIs atingem o seu pico máximo o volume de mortes vai aumentar com os óbitos daqueles que ficam na fila e também isso expressam um aumento sempre expressivo do número de contaminados não foi à toa que o estado de São Paulo bateu o recorde do número de óbitos no dia de ontem e o Brasil também o fez agora diante desses números avassaladores eu verifico que é de uma mediocridade de uma morbidez se politizar a discussão sobre pandemia nós estamos falando em salvar vidas que é mais importante inclusive que da economia frisou muito bem hoje a economista Mônica Debole de que salvar vidas que a saúde está acima de qualquer questão mesmo da questão econômica ora se nós cairmos e o nosso país não estou falando nem do nosso estado só nosso país hoje infelizmente é um párea no mundo ele bate todos os recordes de negatividade em termos de combate de óbitos em relação à pandemia do Covid-19 ora diante disso devíamos estar todos sem exceção a união os estados e os municípios de mãos dadas deputada Adriana Baltazar principalmente em relação a dois caminhos o primeiro todos sem exceção a favor do afastamento isto é do distanciamento dos lockdowns parciais ou totais principalmente nas capitais e grandes cidades no uso ostensivo de máscaras e na questão da higiene das mãos do rosto dos cabelos e etc esse era o primeiro ponto em comum e até hoje existem divergências e eu vou aqui citar como é que isso está dinacerando e aumentando muito os óbitos da nossa pandemia a segunda questão que de jantar todos juntos é na compra de vacinas é vacinar 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 e somente a partir de amanhã é que nós vamos retomar e nas capitais que estavam paralisadas inclusive da cidade do Rio de Janeiro a vacinação ora não é possível que haja dúvidas ainda nesse momento sobre essas duas vertentes aí vem o deputado Flávio Serafim corretamente e faz uma alerta deputado Adriano que não é possível não importa que bandeira e que cor cada município anote se é roxa para mim nós estamos em bandeira preta em todos os municípios porque a cor só vai mostrar que a contaminação os óbitos e a falta de vaga de UTI está nos picos então independente dessa cor nós estamos no pico dos picos se chama segunda onda terceira onda quinta onda pouco importa nós estamos no pico dos picos estamos no pico dos picos não pode ter professor nem criança em sala de aula aí vem o governador em exercício com a ponta de média com o presidente da república ainda sustenta uma posição dessa deputada Marta Rocha só ia pedir uma parte por favor deputado Luiz Paulo obrigada eu queria rapidamente agregar uma reflexão ao seu raciocínio que é estender aqui uma preocupação nossa e também do deputado Flávio Serafini que é a questão dos profissionais da área da educação nós temos assistido não só comandos contraditórios na condução do isolamento social então há em determinado momento uma decisão de maior rigidez e essa decisão tem que ter coragem para tomar essa decisão me perdoem os gestores nem todos os gestores têm essa aptidão se preocupam muito mais com o seu papel com o seu papel eleitoral com o seu desempenho eleitoral do que com a sua responsabilidade política então nós assistimos aí um sistema de freios e contrapartidas exatamente nessa decisão de se exigir o isolamento social se exigir regras de controle e enquanto isso quem está na ponta é que vem sofrendo a gente tem que assistir aqui o que estão passando os trabalhadores no sistema público de transporte os professores hoje muito embora a sociedade brasileira de pediatria fale que a escola é um ambiente controlado me desculpem os senhores médicos as escolas do município 70% dela precisam verdadeiramente de obras de reforma há uma notícia geral todos nós aqui temos notícia de alguma criança que retornou à escola e que teve acabou sendo contaminada como uma pessoa da minha assessoria cujo filho voltou a professora se contaminou a escola recomendou que as crianças fossem fosse verificada a questão da contaminação e uma menina de 5 anos foi contaminada então eu acho senhor deputado Luiz Paulo e agradeço aqui ao deputado Flávio Serafini por externar sua preocupação que é também a nossa preocupação deputado Flávio Serafini e eu já decidimos em fazer rapidamente uma audiência pública para tratar da questão da manutenção da abertura das escolas mas eu espero verdadeiramente que de um lado a sociedade tenha consciência da necessidade do isolamento social de acatar de forma plena as medidas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19 e do outro lado eu espero que os gestores exerçam a sua atuação e aí recomendando e demandando comandos comandos que não sejam contraditórios como os que nós temos assistido aqui em todas as esferas do governo muito obrigada deputado Luiz Paulo agradeço a sua parte e para concluir deputada presidente Renato eu queria tocar no último ponto que a deputada Marta Rocha adiantou-se positivamente que é sobre o sistema de transporte se um cidadão que precisa trabalhar deputada Adriana Baltazar ele pega o ônibus e eu estou dizendo que eu fiquei assistindo muitas reportagens sobre isso ele vai se contaminar porque estão superlotados superlotados e uma parcela significativa de pessoas sem máscara ou usando a máscara no pescoço como fosse um lenço de adorno se vai para o trem não tem escape superlotado se vai para as barcas pela escassez de barcas também estão superlotadas o metrô como não permite filmar dentro a gente não vê tantos filmes mas por via de consequência mesmo com o mínimo de rescalonamento de horário saiu para trabalhar está em risco ora e não adianta querer exigir dos segmentos empresariais que botem mais composições que botem mais barcas que botem mais ônibus o discurso vai ser o mesmo não tenho mais dinheiro não tenho como bancar aí a gente teria que ir para radicalização que às vezes é importantíssimo encampa bom encampou ou a barca ou o trem o metrô ou o ônibus não importa quem é que vai gerir até ser uma nova licitação quem é que vai injetar dinheiro é o Estado então a gente está caminhando para uma situação cada vez mais difícil porque não se toma no tempo devido a decisão correta que é o distanciamento o fechamento os loquidários parciais e não se faz uma campanha também de apelo que devia dar na frente o presidente da república e dizer assim como eu ouvi deputado Adriana Baltasar o seu prefeito de Belo Horizonte fazer ontem eu queria ver o presidente da república pelo amor de Deus se vocês não querem que seus familiares como eu não quero morram vocês pelo amor de Deus usem máscara não vão para as ruas mantenham o distanciamento observem os lockdowns cumpram essas determinações agora quem tinha que fazer isso era o presidente da república porque ele foi o maior negacionista desse país ora se o cidadão está na rua e diz assim o presidente da república não usa máscara os seus ajudantes de ordem não usam morrem e a gente só sabe que morre depois de covid como aconteceu no noticiário de hoje se ele diz que quem usa máscara é calça frouxa calça frouxa quer dizer é covarde então porque eu que sou um do povo se o presidente da república faz isso eu também não posso fazer então nós devíamos estar juntos nessa tarefa é uma tarefa não é mais de vida ou morte não é uma tarefa de evitar a morte de evitar a morte a população está em pânico o pessoal da saúde já não aguenta mais o volume de atendimento a demanda reprimida deputada Marta Rocha de outras doenças é imensa pessoas não se tratam mais de câncer e não tem como se tratar já pensou nesse momento fazer uma quimioterapia e ter que pegar um ônibus uma pessoa do povo para ir fazer uma quimioterapia com a imunidade lá embaixo o que vai acontecer com essa pessoa se contaminar nas próprias redes de saúde então nós estamos vivendo um pânico no sentido não é só o pânico do medo não pânico de gestão um pânico de não saber o que fazer de ir para onde não caminhar o prefeito chega o prefeito não botar no pulo os prefeitos falam assim chegou vacina eu vacino se não chega o que eu vou fazer terminando deputada só me desculpe que eu passei dos meus dez minutos e concluo mas é que esse tema é absolutamente irrelevante e só nos dá indignação muito obrigado senhora presidente muito obrigada deputado Luiz Paulo excelente a sua análise e quero aproveitar aqui para deixar a minha solidariedade às 282.400 famílias que perderam seus entes queridos importante também dizer que até o final desse dia pode ser que tenhamos cerca de 2.798 pessoas mortas nas últimas 24 horas ou seja esse número no final do dia de hoje pode chegar a 285 mil pessoas que perderam a vida também deixar aqui a minha solidariedade aos 35 mil familiares que perderam entes queridos no estado do Rio de Janeiro então sem mais delongas convidar o deputado Eliomar Coelho a fazer o uso dos seus dez minutos regimentais senhora presidente dos trabalhos desta deste expediente final da sessão de hoje nobre deputada Renata Souza senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários companheiros que nos assistem pela tv alegem aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu queria começar dizendo fazendo querendo trabalhar duas afirmações bem radicais gastar todo o dinheiro do estado do Rio de Janeiro e livrar totalmente a população do coronavírus isso é um cenário esse cenário permite que se a população continua viva embora o estado não tenha dinheiro ou seja recursos algum esses recursos automaticamente surgirão por conta da atividade destes que foram salvos pelo coronavírus é um cenário o outro cenário é salvar a economia ela no estado do Rio de Janeiro se tornar a economia pujante mas a população na sua totalidade inexiste então não adianta ter a economia porque não tem quem seja responsável por colocá-la no dinamismo necessário e suficiente para a promoção do desenvolvimento é isso daí quer dizer essa infelizmente é a lógica que está predominando no na cabeça do presidente da república tem que salvar a economia ele o Paulo Guedes tem que salvar a economia de qualquer maneira a economia que é o mais importante então as pessoas não tem tanta importância assim realmente é um negócio meio totalmente irracional incompreensível o grau de insensibilidade existente nessas pessoas então realmente olha aqui na assembleia legislativa nós temos feitos não só pronunciamentos mas nós temos feitos quase que diariamente é apresentação de projetos votação de projetos e aprovação de projetos voltados para tentar inibir o avanço do coronavírus no estado do Rio de Janeiro até agora não tem surtido efeito é uma das coisas que a gente tem que verificar por que que não tem surtido efeito quer dizer muito daquilo que a gente aprovou inclusive por unanimidade ou foram vetadas ou se não foram vetadas foram sancionadas mas não foram colocadas em prática pelo governo do estado do Rio de Janeiro é claro que a coisa não anda não anda não anda ontem mesmo fiz um pronunciamento falando sobre a questão dos transportes é uma vergonha não há nenhum comando hoje no estado do Rio de Janeiro sobre a política pública de transporte não tem comando quem manda e desmanda é exatamente o empresariado insensível que só pensa no lucro e que inclusive para a obtenção desse lucro anda às vezes praticando as atividades ilegais de corrupção isso daí presidi a gestão passada a CPI dos transportes e ficou muito claro esta relação promíscua que existe entre governo poder público e empresariado dos transportes no estado do Rio de Janeiro então quer dizer nenhuma providência porque nós temos como legislativo o poder de caçar o governador caso ele não tome as providências necessárias para conseguir fazer com que a política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro ela comece a ter um outro rumo que não seja esse quer dizer o deputado nobre colega Flávio Serafim trouxe a questão das escolas que houve aí uma certa ressonância chegada em alguns membros do legislativo em relação aos transportes classe trabalhadora totalmente desprotegida desassistida e desconsiderada pelo poder público que não toma nenhuma providência em relação a regulamentar ou exigir que os procedimentos os procedimentos dos protocolos realizados existentes vão venha a funcionar de fato para impedir que nos transportes sejam digamos o espaço da propagação com a velocidade que nós estamos assistindo exatamente do coronavírus tenho falado isto realmente e não vou ontem mesmo eu falei vou continuar repetindo quer dizer a assembleia legislativa tem que tomar uma posição tem que adotar uma posição em relação ao descaso como como os transportes do estado do rio de janeiro tem levado em consideração os efeitos do avanço do coronavírus no nosso estado tem que fazer isso tem que fazer isso então eu acho que está faltando alguma atitude mais enérgica de parte e atitude política tem que ser atitude política vamos acabar com esse negócio que não podemos politizar não pode mais falar que está se politizando o negócio porque é que não pode falar é política pública da saúde que está em jogo que está totalmente levada aí de uma forma totalmente destrambilhada destrambilhada é a razão de cada dia a gente ter que assistir no noticiário o aumento exatamente de mortes por conta do coronavírus é inadmissível nós não podemos de forma alguma admitir que isto continue acontecendo no estado do rio de janeiro e também no brasil como um todo não podemos de forma alguma temos que tomar alguma providência não adianta também ficar porque a Assembleia funcionando como nós funcionar eu sempre falo cumprindo o seu dever nota 10 nós estamos trabalhando todos os dias sempre em matérias focando questões relacionadas com a pandemia e com a finalidade exatamente de impedir o avanço dessa pandemia a Assembleia Legislativa tem feito isso não está dando resultado temos feito pronunciamento não está dando resultado temos apresentado projetos votados aprovados não tem dado certo projetos sancionados não colocados em práticas a gente tem reclamado isso aquilo não tem dado certo quer dizer então nós vamos ficar só na indignação quer dizer não é pela primeira vez desde que eu me entenda como gente que não se pode de forma alguma ter uma ação que impeça o avanço do mal permanentemente só que esse avanço do mal permanentemente significa é avançar no número de mortes de um dia para o outro e desse dia para o outro ou seja cada dia o aumento maior do número de mortes então realmente fica a indignação fica a incompreensão fica a o não entendimento da insensibilidade quer dizer nós temos as casas legislativas estaduais tem as casas legislativas municipais e tem o congresso nacional será que tudo isto não tem o grau de compreensão a altura de se transformar isto numa força capaz de impedir o avanço da pandemia é uma pergunta que eu venho fazendo com existência é lamentável e não está tendo resposta pelo contrário o que nós estamos vendo é exatamente o aumento dia a dia do número de mortes o aumento dia a dia do número de infectados e as providências que todos sabem quais deverão serem colocadas em prática para impedir esse avanço isso daí não está de forma alguma sendo obedecida sendo realmente vista como um cumprimento do dever de todo cidadão de toda cidadã do nosso país quer dizer ou se respeita os protocolos que são definidos pelos cientistas os protocolos que são definidos pela os profissionais da saúde os protocolos que são definidos pelos especialistas e pessoal da área da saúde quer dizer então realmente é complicado estamos num beco sem sair daquele negócio se correr o bicho pega se não correr o bicho come o que é isso é isso daí e a gente vai continuar aceitando sem ter a formulação sem ter uma reflexão coletiva e que se transforme numa ação coletiva exatamente para impedir que o desastre maior aconteça o desaparecimento de tudo e de todos deputado eleomar por favor queira concluir então nobre presidente eu estou fazendo exatamente esta alerta concluindo estou fazendo esta alerta vou continuar fazendo porque sinceramente não entra não entra eu não consigo conceber quer dizer que não exista uma condição para mudar o rumo disto que está acontecendo no nosso país não entra na minha cabeça não entra isso daí realmente totalmente fora de compreensão bom era isso que eu gostaria por hoje de colocar agradeço profundamente e realmente até amanhã muito obrigado excelentíssimo senhor deputado eleomar coelho e convido a fazer uso da palavra a deputada tia ju a senhora dispõe de dez minutos regimentais nobre presidente renata souza feliz de ver uma mulher sentada aí o nosso presidente andré siciliano muito sensível com essa questão de empoderamento das mulheres aqui da casa isso é importantíssimo fica muito bem aí nessa cadeira essa coisa de vinho a gente fica consertando tudo já tem até um estudo mostrando o quão faz mal isso porque a gente fica se vendo deputada e presidenta presidente que preside neste momento a sessão nobres deputados eleomar coelho nosso decano nosso querido decano também Luiz Paulo a todos que nos assistem pela TV Alerj a todos os servidores e servidoras desta casa que ainda estão aí trabalhando intensivamente nós estamos falando hoje diretamente do meu gabinete eu queria aqui me solidarizar inicialmente com todas as vítimas do covid e com todas as famílias que tiveram perdas aí dos seus familiares parentes amigos contra o covid estamos aí nessa luta imensa e ainda um pouco bastante distante de nos vermos livres dessa pandemia mas com o olhar muito entusiasta que a gente precisa ter de que em breve toda a nossa população vai ser vacinada estaremos livres desse cenário tão triste que nós vivemos nesse momento nobre presidente a a covid não trouxe somente o agravamento da questão sanitária no mundo no nosso país e aí eu trago agora o repórter do nosso estado também a questão econômica financeira que também tem sido gravemente pactada mas também trouxe outro agravamento é relacionada a violência contra a mulher os números cresceram muito muito assustadoramente porque as mulheres passaram a viver confinadas e vivendo com os agressores isso agravou o número de vítimas enquanto eu estive ali na assistência social do município ano passado nós podemos verificar através da secretaria de políticas para as mulheres o quanto houve aumento e podemos tomar algumas medidas acerturas e aí eu estava olhando um relatório que saiu agora um painel pelo Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos que através dos canais 180 e o Disque 100 eles receberam 4.686 denúncias de estupro de meninas até 14 anos então a violência contra a mulher e aí abrange a violência e a violência sexual contra as nossas meninas está cada vez mais preocupante deputada está muito preocupante porque essas meninas elas estão sendo violentadas violadas tendo a sua juventude a sua adolescência totalmente roubada e quando a gente fala de violência contra as mulheres a gente não pode esquecer de fazer esse recorte das meninas que estão englobadas também nesse contexto aqui diz o seguinte os números indicam que considerando apenas o registro feito nesses canais uma menina é violentada a cada duas horas no país uma menina a cada duas horas vem sendo violentada no nosso país isso é muito grave isso é muito preocupante números alarmantes o total foi de 5.679 denúncias de estupro contra criança e adolescente até 14 anos em 2020 nós precisamos nos preocupar com isso nós preocupamos falar sobre isso nós precisamos nos preocupar de falar sobre isso nós precisamos tomar providências mais assertivas e mais rigorosas com relação a isso porque não é possível nós vermos esses números tão alarmantes saltando assim assustadoramente em 76% dos casos os abusos dessas vulneráveis é cometido por parentes ou conhecidos próximos infelizmente aqueles que deveriam cuidar são aqueles que estão cometendo os crimes contra essas crianças contra essas adolescentes contra essas mulheres aqui esse registro que eu trago é específico de meninas até 14 anos ou seja nossas crianças e adolescentes estão expostas estão tendo as suas vidas destruídas ceifadas já é comprovado cientificamente várias pesquisas e os dados contra os dados ninguém pode contestar né dos danos psicológicos e dos danos que essas meninas acarretarão para a vida toda então esses números nos balizam é o quanto a gente ainda tem que caminhar com relação e avançar com relação a esse tema mas durante a pandemia nós estamos aí vivenciando o aumento assustador do estupro de vulnerável um aumento assustador e aí a gente chama aqui a atenção e a preocupação desse tema a gente não pode esquecer precisamos da vacina da vacina o mais rápido possível precisamos imunizar o nosso povo as nossas crianças precisam crianças e adolescentes precisam voltar e retomar suas vidas a brincar a estudar a viver o convívio com seus colegas e precisamos ter um olhar mais assertivo com relação a isso deputada o anuário brasileiro da segurança pública lançado no ano passado com casos já registrados na polícia mostra que das 66 123 ocorrências de violência sexual contra violência sexual contabilizada pela Secretaria de Segurança dos Estados brasileiros entre 2018 e 2019 70,5 foram estupros de vulneráveis ora gente 70% das 66 mil 123 63 66 123 mil casos de estupro 70% foi estupro de vulneráveis vítimas menores de 14 anos isso é muito alarmante então aqui eu chamo atenção eu trago essa questão a gente precisa e aí eu queria também solicitar ainda que via zoom vou fazer um encaminhamento aqui também pelo meu gabinete para que a gente possa estar trazendo esse debate para uma audiência pública junto a comissão de crianças com a comissão de direitos humanos a comissão de mulheres o que a gente precisa pensar enquanto durar esta pandemia as nossas crianças e adolescentes estarão expostas quantas mais a cada duas horas a gente está presenciando isso são os casos que são registrados fora a subnotificação então a gente esses números me assustaram bastante me tornaram assim me fizeram ficar estarrecida são altíssimos são dados e números que a gente não quer ver nos painéis nós não queremos ver nós queremos ver esse gráfico descer esse gráfico aí e aí eu peço a sensibilidade dessa casa do nosso presidente André Siciliano precisamos pensar em algo rápido em uma política rápida hoje eu vi aí o projeto de lei da deputada Marta Rocha deputada Tutuca se não me engano era deputado Valdeck também sobre o monitoramento da tornozeleira e o monitoramento dos agressores de mulheres isso é uma agressão contra meninas e contra mulheres nós precisamos tomar providência com relação a esses casos muitas das vezes esses estupradores porque aqui nesse relato traz nesse painel que a maioria não assume que cometeu o fato mas os registros policiais já dizem e muitas das vezes esses criminosos ficam à solta ficam vitimando outras e outras e outras meninas então eu queria chamar a atenção trazer a minha fala hoje porque isso tem a ver com a pandemia sim tem a ver com o confinamento sim muitas mães estão precisando sair para trabalhar e estão tendo que deixar suas filhas de menor com pessoas do seu ciclo de convivência mas que ao invés de protegê-las estão roubando a sua adolescência e a sua infância e agradecer aqui mais uma vez saudar a nossa presidente em exercício e pedir aí o apoio de toda a casa com relação a esses dados que o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos traz que são assustadores obrigada senhora presidente senhoras e senhores que nos escutaram até este momento muito obrigada deputada Tia Ju excelente reflexão e passo imediatamente a fala ao excelentíssimo deputado Flávio Serafini que dispõe de 10 minutos regimentais deputada Renata Souza presidindo aqui a nossa sessão deputados deputadas e todos aqueles que nos assistem eu venho mais uma vez ao plenário para falar sobre o problema central que a humanidade atravessa hoje e que o Brasil se tornou o epicentro mundial que é a pandemia nas últimas 24 horas foram quase 3 mil mortos passamos de 280 mil pessoas vidas perdidas no nosso país saiu uma pesquisa recente mostrando que a maior parte da população já reconhece que a gestão Jair Bolsonaro é péssima durante a pandemia na verdade como muitos têm dito é uma gestão genocida que acaba provocando mais mortes ao invés de preveni-las a máscara ajuda a prevenir o vírus Bolsonaro não usa e bancota o uso de máscara o distanciamento físico ajuda a prevenir o vírus Bolsonaro promove aglomerações a vacina é fundamental para garantir imunidade diante do vírus Bolsonaro não foi só um fracasso ele boicotou o acesso à vacina a Pfizer ofereceu vacina e Bolsonaro não quis comprar no ano passado agora está correndo atrás perdemos meses que poderiam estar significando imunização de pessoas no país tentou ao máximo possível boicotar a vacina do Butantan que ele chamou de vacina disse que ia transformar as pessoas em jacaré e hoje é a vacina responsável por mais de 70% das pessoas imunizadas no Brasil mas a gente tem que discutir também a pandemia no estado do Rio de Janeiro nós somos o terceiro estado com a maior proporção de mortes no Brasil o terceiro estado do início da pandemia para cá o estado do Rio de Janeiro é o terceiro com a maior taxa de mortalidade e nos últimos dias quando a gente viu o Brasil inteiro entrar em bandeira vermelha adotar posições de precaução para evitar um colapso ainda maior do seu sistema de saúde a gente viu o governo do estado do Rio de Janeiro fazer o que? no dia 26 de fevereiro ele vetou o projeto de minha autoria que poderia facilitar o acesso a vacina por parte da população do estado do Rio de Janeiro meu projeto autorizava ele a comprar vacinas e a compor consórcios ele agora com duas semanas e meio de atraso está tendo que correr atrás de aprovar leis sobre isso para conseguir entrar nos consórcios e buscar comprar vacinas só que não para por aí o governo do Claudio Castro está querendo fechar o hospital estadual Eduardo Rabelo hospital na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro especializado no cuidado da pessoa idosa em geriatria que teve uma ala recém-reformada e que tem condições de ofertar 60 leitos para a população e eu quero compartilhar com a população agora uma informação você sabe qual é o percentual de ocupação de leitos nos hospitais estaduais do Rio de Janeiro no caso de leitos de UTI chega a 98% 98% dos leitos de UTI nos hospitais estaduais leitos destinados a covid estão ocupados isso é uma violência nós estamos com o sistema colapsando somando a oferta de leitos nos municípios o estado do Rio de Janeiro está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 81% soldos estaduais é 98% e se a gente olha para as maiores cidades do estado onde a situação já está mais crítica como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Caxias em ambas as cidades a ocupação de leitos de UTI na rede pública já ultrapassa 94% já estão em colapso já não estão sendo capazes de suportar a pressão da necessidade de internação de covid no último final de semana a gente teve recorde de internações de pacientes por covid no estado do Rio de Janeiro na segunda-feira tivemos novo recorde e vamos seguir tendo recorde de internação no nosso estado vocês sabem o que isso significa? significa que na próxima semana nós voltaremos a assistir um aumento exponencial no número de mortes primeiro as pessoas adoecem depois as pessoas são internadas e depois as pessoas morrem então se nesse momento nós temos esse aumento exponencial das internações esperemos que nas próximas semanas as mortes cheguem ao patamar mais alto do nosso estado isso é muito grave e o que o governador do estado do Rio de Janeiro está fazendo? com relação à vacina demorou três semanas quis nos acusar de estar politizando a pauta da vacina o que a gente cobra é que ele faça o trabalho dele ele é governador para cuidar da vida das pessoas e se o governo federal é um fracasso na vacinação tem 22 estados buscando acesso à vacina o governo Cláudio Castro está desde o ano passado paralisado quando outros governos estaduais se movimentavam retardou tem que ofertar mais leis está fechando o hospital estadual Eduardo Rabelo e tem que tomar medidas que previnam vidas e o que ele fez? ele editou um decreto no último dia 12 de março o decreto número 47 518 que suspendeu os efeitos de uma resolução conjunta da Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria de Estado de Educação de 25 de janeiro de 2021 essa resolução conjunta da Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria de Estado de Educação previa que quando os municípios chegassem à bandeira vermelha eles teriam que interromper as aulas o governador em exercício Eduardo Castro suspendeu esse artigo da resolução conjunta Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Educação o que que isso significa que toda a Baixada Fluminense que a cidade do Rio de Janeiro que todo o Noroeste Fluminense que hoje estão na bandeira vermelha e deveriam estar com as suas escolas estaduais fechadas com as escolas particulares vinculadas ao sistema estadual de ensino fechadas permanecem abertas sabe qual é o preço disso a gente não para de receber denúncias de surtos em escolas particulares porque a Covid está fugindo do controle e é impossível controlar surtos de Covid dentro das escolas quando os níveis de contágio estão altos porque as escolas são por natureza espaços de sociabilidade coletiva e mais as escolas não estão sendo sequer fiscalizadas eu comecei a visitar escolas e fiscalizar e o que a gente está vendo é um absurdo não tem um órgão estadual que esteja fiscalizando e fazendo cumprir determinações o que essa medida do governador Claudio Castro fez de suspender os efeitos do decreto conjunto Secretaria de Saúde Secretaria de Educação de Janeiro é permitir que a proliferação do vírus permaneça acelerado nas escolas levando a mais mortes a mais casos a contaminação da população e ao colapso da rede de saúde do estado do Rio de Janeiro o governador Claudio Castro tem que responder porque fez isso a gente encaminhou um requerimento de informações e eu quero saber com base em que estudo da Secretaria de Saúde que ele suspendeu os efeitos desse decreto conjunto de Janeiro da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação porque que o governador deu uma canetada passando por cima dessas duas secretarias e fazendo com que o contágio continue se alastrando nas escolas é importante que a população do Rio de Janeiro saiba a situação está saindo do controle estamos batendo quase 3 mil casos de mortes por dia no Brasil o Rio de Janeiro aparece nos índices da imprensa como num momento de diminuição porque vínhamos de patamares já muito altos repito somos o terceiro estado com maior proporção de mortes na Covid-19 desde que começou a pandemia nosso patamar sempre foi muito alto tivemos quase o dobro de mortes que o estado de Mitnas que é um estado com uma população semelhante a do Rio de Janeiro nós somos um estado muito mais conurbado muito mais concentrado a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes o contágio aqui foi muito mais acelerado então senhora presidente e todos aqueles que nos assistem eu quero dizer o seguinte amanhã é o último dia que meu gabinete vai funcionar aberto na Assembleia Legislativa pelo próximo período a partir de sexta-feira meu gabinete volta a funcionar remotamente aguardo as explicações do governador porque que ele suspendeu o decreto conjunto Secretaria de Estado de Educação Secretaria de Estado de Saúde e cobro do governo do estado que tem a responsabilidade com o momento que a gente está enfrentando ou ele toma medidas de diminuir as aglomerações de diminuir o uso do transporte público de reduzir a quantidade de pessoas nas ruas ou ele vai cada vez mais se tornar corresponsável sob a gravidade do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro somos o terceiro estado com maior número de obras se nada for feito poderemos assistir nas próximas semanas há muito mais mortes e a gente cobre não é fechando o hospital não é retardando o acesso à vacina não é deixando a escola aberta em bandeira vermelha que vai se prevenir o coronavírus dê o exemplo governador salve vidas ajude a população do estado do Rio de Janeiro a enfrentar essa pandemia obrigada excelentíssimo deputado Flávio Serafini importante decisão que faz com que essa casa inclusive possa se debruçar com relação a segurança sanitária dentro da Assembleia Legislativa isso é fundamental e importante gostaria de convidar o excelentíssimo senhor deputado Charles Batista para poder fazer uso da palavra como prevê o regimento de 10 minutos boa tarde o meu recado hoje vai para os motoristas de transportes e usuários do transporte por app diga-se de passagem o 99 e o Uber eu quero aqui usar o meu tempo na tribuna para dar uma declaração sobre o decreto publicado ontem pelo prefeito Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro é muito difícil entender uma motivação para se criar um imposto que vai incidir sobre esse tipo de negócio nesse momento tão delicado pelo qual nós estamos passando por que que eu estou falando isso o Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro já restringiu o horário de funcionamento de bares e restaurantes sob a alegação de evitar aglomerações quando nós por exemplo vamos nas estações de trem de metrô nos transportes públicos no geral nós vemos que ali sim existe grande aglomeração então agora querer criar um novo imposto sobre o Uber o 99 ou seja o transporte por APP é uma situação que confronta aquilo que ele está pregando que ele está dizendo porque é justamente nesse tipo de transporte que a pessoa por exemplo não aglomera isso olhando só por esse lado por outro lado com o desemprego que tem sido muito grande devido a esse momento delicado que nós estamos passando muitas pessoas estão ali comprando um carro pegando emprestado alugando para poder trabalhar no Uber ou no 99 e vem agora de uma forma absurda da parte do prefeito Eduardo Paes a criação de mais um imposto num momento tão delicado para incidir sobre essa categoria bem é notável que eles estão falando para ficarmos tranquilos porque esse imposto não vai incidir sobre os motoristas e consumidores mas sobre a empresa cara isso é só para poder maquiar esse absurdo esse abuso que está sendo cometido a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco provavelmente quem vai ter que pagar essa diferença quem vai sofrer com isso ou são os motoristas de app ou são os consumidores na minha opinião provavelmente se isso acontecer quem vai ter que pagar a conta são os consumidores gente mais uma vez os pagadores de impostos pagarão pelas contas e pelos abusos dos burocratas que acham que vão resolver todos os problemas da sociedade taxando e regulamentando as coisas metendo a mão naquilo que não lhes é devido que não é da responsabilidade deles o estado mais uma vez quer ser aquele sócio que não investiu mas que quer participar do lucro juntamente com aqueles que tiveram coragem de empreender e de gerar emprego isso não pode acontecer na cidade do Rio de Janeiro então motoristas de APP consumidores e usuários podem contar comigo no estado do Rio de Janeiro para que aqui aconteça a liberdade econômica e o livre exercício da atividade não vamos deixar essa covardia acontecer o meu gabinete é o gabinete 204 na Alerje e vocês podem contar comigo eu termino a minha fala dizendo não almoço de graça no final alguém vai pagar essa conta e normalmente quem paga é o povo muito obrigado muito obrigado deputado Charles Batista convido a fazer uso da tribuna o excelentíssimo deputado Felipe Peixoto o senhor dispõe de 10 minutos regimentais boa noite boa noite a todos boa noite a todos que nos assistem pela TV Alerje nobre deputada que preside nosso expediente final no dia de hoje eu vim nessa noite eu vim trazer alguns pontos que eu gostaria de colocar mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento aos membros da comissão de obras que no dia de hoje realizaram uma reunião primeira reunião da comissão desse ano em que fui convidado para ser o vice-presidente da comissão então eu queria nominalmente aqui agradecer ao presidente da comissão gostaria de agradecer o deputado Coronel Salema Max Chiquinho Chiquinho da Mangueira e Chico Machado que oportunizaram junto com o presidente quando família estar à frente da vice-presidência dessa importante comissão aqui nessa casa e que terei ao longo dos próximos meses a missão em conjunto com os demais deputados não só fazer acompanhamento das obras de execução no nosso estado mas também acompanhar especialmente aquelas obras que foram paralisadas e obras tão importantes que precisam ser retomadas aproveitando em falar sobre esse assunto eu gostaria de abordar duas obras muito importantes do ponto de vista da segurança pública no nosso estado obras essas na região leste metropolitana do Rio de Janeiro a primeira delas que eu gostaria de fazer referência é a obra de reforma e adequação da delegacia do Rio do Ouro a delegacia 75 DP é uma delegacia que junto com a primeira DP que funciona na central do Brasil são as únicas que até o presente momento não receberam as obras do programa delegacia legal não podemos permitir que o programa que mudou a cara das delegacias do nosso estado programa idealizado no governo do governador Antônio Garotinho mas programa esse que foi dado continuidade nos governos que o sucederam da governadora Benedita Silva governadora Rosinha Garotinho governador Sérgio Cabral e governador Pesano isso demonstra que esse programa é um programa exitoso porque se não fosse um programa importante provavelmente teria se deixado teria se deixado de lado pelos sucessores mas é lamentável após de tantos anos estamos falando aqui de quase 20 anos a 75 DP que funciona no Rio do Ouro em São Gonçalo ainda esteja ocupando o prédio alugado em péssimas condições o programa delegacia legal previa que todo acervo da antiga delegacia fosse deslocado para uma outra delegacia de acervo cartorado que cuidaria daqueles processos antigos e a partir de um marco da inauguração da delegacia todo o processo seria eletrônico sem emissão de papéis sem carceragem da delegacia um programa que trouxe dignidade não só aos policiais civis mas também para a população de Niterói e do estado do Rio de Janeiro que passaram a ter um atendimento de qualidade como se se imagina que o serviço público deve prestar é claro que ao longo desse tempo o programa pode ter perdido muito daquela sua essência inicial mas é inegável o que nós tínhamos no passado delegacias com carceragem delegacias que o R.O. era feito através de máquina de escrever o avanço importante inclusive para a sistematização e produção de estatística da produção das delegacias que foram implementadas com o programa de delegacia legal e é inadmissível que depois de tantos anos a gente ainda tenha uma delegacia numa cidade de São Gonçalo cidade essa com população de mais de um milhão de habitantes que ainda não seja uma delegacia adequada pelo programa de delegacia legal tive na semana passada com o secretário de polícia civil chefe da polícia civil Alanto Noves aonde tive a oportunidade de levar ele essa reivindicação em conjunto com o deputado Correio Salema assinamos uma indicação pedindo que essa delegacia fosse recuperada é necessária a recuperação dessa delegacia não dá mais para o estado de janeiro ter delegacias ainda no formato antigo depois de tanto tempo e complementando as minhas reivindicações ao secretário de polícia civil gostaria também de relatar uma outra indicação que eu fiz nessa semana fruto de uma conversa que eu tive com o secretário de polícia civil que é com relação a conclusão das obras da delegacia de homicídio de Terói de São Gonçalo e de Amorair que foram iniciadas no Barreto e que as obras até hoje não foram concluídas mas uma obra do programa de delegacia legal que ficou para trás hoje hoje a delegacia de homicídios funciona de forma improvisada no terreno da CEDAI no centro da cidade mas é fundamental que uma delegacia que tenha excelência na investigação tenha um espaço apropriado o local para fazer esse atendimento inclusive falando aqui no bairro do Barreto reivindicamos também ao chefe da polícia civil um estudo para avaliar a reativação da antiga 80 DP que funcionava ali no Barreto lembrando que a zona norte de Terói só possui uma única delegacia distrital que é a 78 DP enquanto a zona sul da nossa cidade possui a 77 DP em Caraí a 79 Charitas que pega Charitas São Francisco e a região de Pelotino não podemos permitir essa discriminação entre zona norte e zona sul quando se trata da zona norte a região hoje mais complicada do ponto de vista da segurança pública é inegável os avanços que nós tivemos na segurança pública no nosso município tendo em vista os investimentos que foram realizados pelo governo do estado e com apoio da prefeitura como programa segurança presente que hoje está em quase todas as regiões do município o projeto cerco eletrônico que permite a investigação acompanhamento dos índices de criminalidade mas é fundamental que a gente tenha todos os equipamentos concluídos na nossa cidade que é a conclusão das obras da delegacia de homicídio de Terói de São Gonçalo e no caso também a recuperação da 75DP transformando no programa de delegacia ilegal e para finalizar presidente dizer também que assinamos uma indicação a respeito da delegacia de homicídios em conjunto com o deputado delegado Carlos Augusto e uma outra indicação que também nós pedimos é a formatação de uma força tarefa entre as delegacias de Terói de São Gonçalo no combate ao crime de roubo de veículos que apesar dos indicadores terem apresentado uma queda significativa nós temos algumas regiões da nossa cidade aonde elas continuam correndo e eu tenho certeza que a integração entre as delegacias permitirá uma redução e por que não zerar as ocorrências de roubo de veículo na nossa cidade um grande abraço muito obrigado presidente pelo tempo concedido por vossa silência uma boa noite a todos muito obrigado deputado Felipe Feixoto convido agora a fazer uso da palavra o deputado Rosenberg Reis bom não estando presente eu gostaria de convidar o deputado Valdeque Carneiro para que possa tomar assento aqui da mesa e que eu possa fazer uso dos 10 minutos regimentais agora no expediente final enquanto o deputado Valdeque vem se encaminhando aqui a tribuna gostaria de aproveitar esse momento que estou aqui presidindo a sessão final para tecer a minha solidariedade a família de Marielle Franco que completa três anos sem saber quem foi ou quais foram os motivos que levaram aos mandantes do assassinato de Marielle Franco de um feminicídio político a retirar a sua vida a vida de Marielle e de Anderson importante fazer esse registro aqui são três anos sem resposta quem mandou matar a Marielle Marielle presente tem a palavra agora por ordem de inscrição a ilustre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental muito obrigada deputado Valdeque Carneiro toma aqui a palavra no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer uma denúncia uma denúncia sobre um processo extremamente desumano que as favelas vêm sentindo não só no período da pandemia mas que extravasa no próprio período da pandemia é tiro tiro deputado Valdeque Carneiro tiro covid e fome dentro das favelas do Rio de Janeiro hoje mesmo na tarde de hoje houve uma operação policial no complexo do Alemão que deixou uma pessoa morta a gente vem vivendo esses dois meses de 2021 com aumento de 161% de mortes em operações policiais então quando a gente falava aqui usava esse plenário para dizer o quanto que a política pública de segurança do ex-governador ex-juiz Wilson Witzel era genocida porque ele mandava mirar e atirar na cabecinha a gente tem hoje um governador em exercício que apesar de não dizer de não mandar mirar e atirar na cabecinha tem se apresentado numa política de insegurança mais letal do que o Witzel e aqui senhor presidente trago dados apresentados pela rede de observatórios da segurança no Rio de Janeiro e apresentou-se senhor presidente nove chacinas nos últimos dois meses ou melhor nos primeiros dois meses do ano de 2021 é muito sério porque a gente está lidando com uma pandemia de covid e não foi à toa senhor presidente que o STF trouxe a baila a DPF que restringiu sim operações policiais em plena pandemia que colocou novas regras para que operações policiais não ocorresse à torta à direita sem pensar numa lógica que precavesse por exemplo a questão da inteligência da investigação então estamos vivendo momentos dramáticos nas favelas do Rio de Janeiro são tiros covid e fome e aí senhor presidente apresentar aqui que o governador em exercício Cláudio Castro comprou 15 novos novos caveirões e a um valor de 10 milhões ou seja a favela hoje que não tem comida para comer que não tem vacina tem caveirões tem caveirões não foi à toa foram noves chacinas nos dois primeiros meses do ano de 2021 isso é seríssimo o governador do estado descumpre uma decisão do STF que com a DPF garantiu novas regras para operações policiais em tempo de pandemia em tempo que quase 3 mil pessoas morrem em 24 horas no Brasil em tempo que essas pessoas estão desempregadas desesperadas sem vacina e passando fome então o que eu trago aqui não é só o desabafo o que eu trago aqui é a realidade daqueles e daquelas que vivem na favela que vivem numa situação de vulnerabilidade que é anterior mesmo a própria covid mas que há ações completamente desumanas do governador em exercício em apostar em maior letalidade nas operações policiais então não é à toa que a rede de observatórios da segurança apresenta um aumento em 161% da letalidade policial aqui no estado do Rio de Janeiro foram 47 mortes e 14 feridos entre eles assim por exemplo crianças e adolescentes isso é seríssimo a gente precisa dizer que a favela está passando fome governador em exercício Cláudio Castro está passando fome uma pesquisa do Data Favela mostrou a redução do processo de encontro a possibilidade de comer na favela de cada 10 moradores presidente Valdeque Carneiro 7 moradores de favela reduziram o número de alimentações ao dia e reduziram também a compra de itens de higiene algo tão fundamental e importante para que as pessoas possam prevenir a Covid-19 é extremamente desumano a lógica inversa 10 milhões para caveirões eu quero saber o quanto que o governador está investindo para que as pessoas não passem fome dentro das favelas e periferias eu quero saber qual é a disposição real do governador em comprar vacinas quando vetou a lei do deputado Flávio Serafini que garantiria a possibilidade de compras de vacina eu quero saber cadê o governador que se diz sim defensor da humanidade defender garantindo arroz e feijão na mão da população em especial da população da favela e da periferia eu quero ver sim ações eu estou cansada de ouvir discursos discursos de boa vontade política eu quero que isso se remeta a ações concretas porque na favela todos os dias a população favelada está convivendo com tiros com caveirão caveirão invadindo a casa das pessoas como aconteceu no Morro do Urubu essa favela está padecendo sem arroz sem feijão para comer essa favela está padecendo com a covid-19 se a gente juntar o número de pessoas que morreram dentro da favela e periferia com relação a a covid-19 a gente tem números de países inteiros isso é muito sério ou a política pública traz como essência a possibilidade de sobrevivência da população em plena pandemia e aí faça aqui o meu registro de solidariedade aos 285 mil pessoas que provavelmente morrerão ao final desse dia porque a gente está tendo uma média de morte de quase 3 mil pessoas em 24 horas ser seríssimo a prioridade tem que ser salvar vidas e não colocar a vida das pessoas em risco e antes que alguém venha dizer aqui que não preservamos as vidas a gente fala que sim que há policiais mortos nesse meio óbvio também morre quem atira e isso é sério ou a gente tem dentro dessa casa legislativa a potencialidade de fiscalizar uma política pública de insegurança que maltrata a possibilidade de sobrevivência dentro da favela da periferia ou eu não sei para que o parlamento precisa agir nesse momento o parlamento tem que agir para garantir não só a sobrevivência das pessoas mas para garantir a dignidade humana em tempo de uma pandemia em tempo onde as pessoas estão passando fome onde as pessoas não tem o mínimo para a sua sobrevivência então senhor presidente fica aqui fica aqui uma denúncia gravíssima do aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro que por óbvio diante do número de pessoas mortas pela covid ficou completamente negligenciado omitido e até esquecido o povo da favela que tem morrido de tiro covid e fome muito obrigada senhor presidente obrigado solicita a deputada Renata Souza que reassuma a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como próximo orador inscrito a presidência e a presidência que a presidência Deputado Valdeque Carneiro, o senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, deputada Renata Souza, que preside esse expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Rodrigo Amorim, aqui presente no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Renata Souza, eu quero fazer aqui, como faço com alguma frequência, algumas breves notas para depois desenvolver um tema com um pouco mais de vagar. Em primeiro lugar, eu quero, da tribuna, fazer um registro prazeroso da aprovação, na ordem do dia de hoje, do nosso projeto de lei, de número 1054A, de 2015, que tem também como coautores a deputada Marta Rocha e o deputado Gustavo Tutuca, e mais, ao longo da sessão, outros deputados e deputadas, para nosso privilégio, também decidiram subscrever esta proposição. É um projeto que dispõe sobre o monitoramento eletrônico de agressores de mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Um projeto que busca garantir mais um mecanismo, mais um dispositivo de proteção às mulheres. Nós estamos tratando aqui de um dos temas mais graves e mais vergonhosos do Rio de Janeiro. o registro de mulheres vítimas de violência nas suas mais diferentes manifestações, violência física, violência sexual, violência psicológica, feminicídio. Por isso, muito importante garantir, na forma da lei, que os agressores que cumprem as medidas protetivas possam ser monitorados, de modo que, se ultrapassarem o limite da distância, que devem guardar de suas vítimas, conforme determinadas medidas protetivas, que isso seja, digamos, detectado através desse dispositivo. De modo que, se frequentarem ambientes cuja frequência desses agressores está terminantemente proibida, vetada, que também esse dispositivo possa funcionar como um alerta. Portanto, nunca é demais. Mas todos os esforços são insuficientes para que a gente possa enfrentar essa chaga da violência contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, que votou a matéria, que aprovou o projeto, espero que seja brevemente sancionado e passe a figurar no arcabouço legal fluminense como mais um mecanismo de proteção às mulheres vítimas de violência desse Estado. Segundo o registro que queria fazer, é o agradecimento que fiz no plenário virtual, mas reitero aqui ao Procurador-Geral da LERJ, Dr. Sérgio Pimentel, ao Procurador da LERJ, Dr. Rodrigo Lopes, e ao Presidente André Siciliano, pela presteza e, certamente, pela qualidade do recurso que interpuseram no Supremo Tribunal Federal, questionando a declaração de inconstitucionalidade definida, determinada, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação à Lei Estadual 8.184, de 30 de novembro de 2018, que é a lei que assegura a determinados segmentos de servidores da Faietec, vale dizer, técnico superior, técnico especialista, técnico administrativo e os cargos de nível elementar, fundamental e incompleto, com fundamental e especializado da Faietec. É muito importante assegurar essa lei, mantê-la em vigor, ela é produto de uma longa trajetória de debate, de discussão aqui na Lerje, com audiências públicas, com debates acalorados, mas, ao mesmo tempo, com segmentos envolvidos no debate, buscando a síntese possível, e isso foi conseguido neste texto. Ora, o questionamento do governo do Estado é sobre o vício de constitucionalidade. Vamos ver o que dirá o STF. De qualquer maneira, deputada Renata Souza, deputado Rodrigo Amorim, a pergunta que fica é que o governo do Estado é contra a lei no mérito ou é apenas contra a lei na forma? Porque se, eventualmente, se, eventualmente, não lograrmos êxito no STF, mas o governo do Estado manifestar sua concordância na forma, nada impede o governo do Estado de encaminhar a esta Casa uma mensagem da lavra do governador, de modo que o conteúdo, o mérito, enfim, a essência do projeto, seja mantida. Por isso, cabe ao governador, em exercício, Cláudio Castro, responder a essa pergunta. Questionou a constitucionalidade da matéria, alegando o vício de iniciativa. Mas a sua posição, a posição do governo estadual, é contrária ao seu teor? É contrária ao seu mérito? É contrária ao que esses servidores da Faietec possam ter, afinal de contas, esse reconhecimento? Portanto, agradeço a Procuradoria da LERJ, agradeço, que sempre, inclusive, é bom dizer, a LERJ sempre recorre, tem uma prática de recorrer para defender as leis que votamos aqui, que são produtos dos nossos debates, são produtos das nossas trocas, são produtos das nossas divergências, que produzem, muitas vezes, síntese transformadas em textos legais. Então, eu queria fazer esse registro e seguir, e da tribuna perguntar, qual é a efetiva posição do governo estadual sobre esse texto? Ele é contrário apenas na forma, que se for apenas isso, e se, eventualmente, não lograrmos vitória no STF, basta, para dirimir a questão, o envio da mensagem do governador. E a terceira questão que quero falar, quero abordar, nessas três notas iniciais, deputada Renata Souza, é também no âmbito da Faietec. Durante anos, deputado Rodrigo Amorim, durante vários anos, três ou quatro anos, discutimos nesta casa, o destino do então abandonado Colégio Agrícola Antônio Sarlo, no município de Campos dos Gotacados, referência histórica da formação de técnicos agrícolas do eixo norte-noroeste, e também até de alunos provenientes de outros estados do sudeste brasileiro, notadamente do Espírito Santo. Pois bem, depois de longo percurso de debates, envolvendo a Assembleia, envolvendo o governo do Estado, envolvendo a Faietec, envolvendo a direção do colégio, envolvendo a reitoria da UEMF, envolvendo as comunidades acadêmicas implicadas, chegou-se a um consenso de transferir o Colégio Agrícola Antônio Sarlo para a UEMF, para que ali passasse a funcionar como uma espécie de colégio de aplicação da universidade na área agrícola. Eu nem preciso dizer da vocação e da qualidade acadêmica da UEMF do campo das ciências agrárias, entre outras áreas. Pois bem, pois bem, esta semana fui surpreendido, fui surpreendido por um convite para entrar de urgência em uma reunião em que estavam presentes dirigentes da UEMF e do Colégio Agrícola Antônio Sarlo, professor Marcelo Almeida, diretor do colégio, reitor Raul Palácio, dirigente da UEMF, e suas equipes que estavam preocupados com uma talvez nova orientação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Faietec no tocante a esse acordo já pactuado, inclusive, por atos legais. O governo do Estado já editou um decreto transferindo a área do Colégio Agrícola Antônio Sarlo para a UEMF. O Conselho Universitário da UEMF já aprovou uma resolução recepcionando esta unidade no âmbito da UEMF. e agora haveria talvez um impasse. Eu liguei para o secretário doutor Serginho, nosso colega deputado licenciado para exercer o cargo de secretário e ele então me falou rapidamente que talvez não tenha mais interesse na transferência. Ora, o secretário pode ter, obviamente, posição sobre todos os assuntos, né? Agora, não é razoável, me parece, e daí a necessidade de uma agenda importante, uma agenda urgente, que a gente possa ter um acúmulo de discussões institucionais, não foram conversas de putiquim, não foram conversas improvisadas, não foram trocas entre amigos, foram instituições que sentaram com seus representantes e decidiram pactuar depois de anos de acúmulo. Então, eu acho temerário que isso seja revertido, portanto, faço aqui ainda na forma de um alerta e de um apelo. Por enquanto, neste tom, é imperioso que se convoque uma reunião urgente envolvendo a UEMF, envolvendo a FAETER, envolvendo a LERJ, envolvendo a direção do Colégio Agrícola, envolvendo a Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, envolvendo a Comissão de Educação, quem mais queira participar, que a gente precisa ter clareza nas decisões político-institucionais tomadas neste Estado. Deputada Renata Souza, agora quero, antes de concluir, manifestar também uma preocupação que tem sido recorrente aqui na Casa por parte de setores da Assembleia Legislativa em relação ao processo de vacinação e as mortes que se propagam, que desgraçadamente aumentam no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós temos hoje dados que compilei agora há pouco. Por enquanto, sem os dados das últimas 24 horas, devem ser anunciados às 18 horas, 282.127 mortos no Brasil, sendo que ontem, como sabemos, nós tivemos um número superior a 2.800 pessoas, irmãs e irmãos nossos, que fereceram, que padeceram, que morreram por causa da Covid-19. No Estado do Rio de Janeiro, este número já está na Casa de 34.445 cidadãos e cidadãs fluminenses que também não estão mais entre nós porque também não suportaram as agruras da Covid-19. Isso sem os dados atualizados, provavelmente a partir das 18, 19 horas. Ora, eu quero aqui lembrar o deputado Rodrigo Amorim, o presidente Renata Souza, que o debate sobre esse tema precisa se pautar, precisa se pautar por parâmetros científicos e sanitários. O debate politizado, no pior sentido da expressão, que isso tem que ser objeto de discussão política, sim, que isso tem que ser objeto de debate político, sim, mas a politização desqualificada, a politização superficial, a politização demagoga, não vai nos ajudar. E eu quero aqui dizer que ao longo de mais de um ano, ao longo de mais de um ano, quem protagonizou este processo que eu estou aqui criticando, infelizmente, foi o presidente da República, que tratou a pandemia como gripezinha, que falou de histeria, que falou de alarmismo, que falou que nós tenhamos que deixar de ser um país de maricas, que todo mundo vai mesmo morrer um dia. Ora, é muito importante lembrar que as responsabilidades devem ser cobradas de quem de direito ou a quem de direito. Por isso, me preocupo com a situação do governador Cláudio Castro. Ele vai precisar fazer uma opção sob pena de dividir também responsabilidades graves, graves, com esse presidente irresponsável, criminoso, com perfil genocida que, infelizmente, desgovernam o Brasil. E digo isso porque nada demais tem, nada afrontoso é que o Estado do Rio de Janeiro, enquanto participe, siga participando deste fracassado Programa Nacional de Imunização, tenha também por suas próprias pernas caminhos próprios em associação com outros governos, em associação com seus municípios para buscar alternativas e soluções e caminhos para resolver para minimizar, para mitigar o sofrimento da população fluminense. Esta deve ser a referência do governador. A referência do governador não pode ser o alinhamento político com o presidente da República em qualquer circunstância, qualquer que seja o cenário, não pode. O interesse da população fluminense deve prevalecer. Essa é a sua maior responsabilidade. Eventuais alianças políticas para o ano que vem, receios de de qualquer tipo de retaliação do ponto de vista institucional, do ponto de vista de qualquer que seja, não justifica que a referência do governador não seja prioritariamente, fundamentalmente, essencialmente, o número de mortes no Estado do Rio de Janeiro e a necessidade urgente de conter esse número que vai nos assolando, que vai nos desesperando. por isso, me preocupo que até agora, deputado Rodrigo Amorim, deputada Renata Sousa, até agora, apesar de algumas declarações das últimas semanas, concretamente, concretamente, nós não temos ainda uma ação objetiva, materializada, contundente do governo do Estado para dar essa resposta. Não estou propondo. Imagina, o governador do Estado tem que dialogar com o presidente da República. É sua responsabilidade institucional, inclusive. Portanto, não estou pregando aqui, deputada Renata, que ele rompa com o Ministério da Saúde, que ele abandone o Programa Nacional de Imunização, nada disso. Que ele lance mão do dispositivo constitucional que assegura autonomia aos entes federativos e, no uso dessa autonomia, proteja, conforte, acolha, abra alternativas novas para a população fluminense. E, por isso, concluo manifestando preocupação com atitudes que vão aparentemente na direção aposta a essa. Na sexta-feira, de forma prudente, o secretário de Estado de Educação, que, como todos sabem, foi deputado conosco aqui, tenho com ele uma boa relação, porém, várias divergências que já foram explicitadas, mas de maneira responsável. Ele tem uma agenda para a educação, concordemos com ela ou não, concordemos com ela na íntegra ou não, mas o ex-deputado Ponte Pittencourt tem uma agenda para a educação, conhece o tema, é do ramo e responsavelmente anunciou que as escolas seriam paralisadas, dado o volume de morte, dado o aumento da curva epidemiológica, dado o esgarçamento das vagas nos leitos hospitalares, nos leitos de UTI no Estado do Rio de Janeiro. Ora, o governador, horas depois, desautorizou o seu secretário, falando que não era bem assim, não era desse jeito, não seria dessa forma, eu quero dizer que é preocupante que enquanto não se resolve a questão da vacina, enquanto não se toma uma decisão assertiva, que eu considero um absurdo, eu considero uma irresponsabilidade, eu considero criminoso que a gente possa, nesse pico da pandemia, nesse novo pico da pandemia, o observatório da Fiocruz está mostrando que nós estamos, de novo, Renata, no momento de cume, no auge, no novo auge, uma nova cimeira, digamos assim, diriam os portugueses, da curva epidemiológica, e mesmo assim, mesmo assim, tem dirigentes falando em concentrar pessoas nos ambientes escolares, e falando em fechar o hospital público, é um absurdo que a gente possa, deputado Rodrigo Amorim, faça um apelo à vossa excelência para acompanhar de perto essa pauta, a gente não pode admitir o fechamento do hospital estadual, Eduardo Rabelo, em Campo Grande, hospital geriátrico, hospital de referência para pessoas idosas, no contexto da pandemia, deputada Renata, foi por segmento de alto risco, então, eu quero aqui dizer que o governador Cláudio Castro, para concluir, precisa, precisa decidir o que vai fazer, se vai continuar submisso, alinhado, ajoelhado, a esse governo federal irresponsável e criminoso, ou vai tomar uma decisão, tendo como referência os elevados interesses da população fluminense, que sofre, que morre, que pena, é possível conter, é possível mitigar, é possível atenuar, pelo menos, o sofrimento desse povo. Muito obrigado, deputada Renata. Muito obrigada, deputado Valdeque Carneiro. Gostaria de convidar, a fazer o uso da palavra, o deputado Rodrigo Amorim. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. E avisando para a deputada Célia Jordão, que acabei de ver, que pediu, solicitou, a inscrição para o expediente final, vou conceder a inscrição de vossa silência, e só avisando que é isso, já estamos, terminando a sessão plenária de hoje. Está, deputada Célia Jordão? Ok? Agradeço, presidente, pela concessão, vou fazer uso, assim que for a minha vez, de poucos minutos. Muito obrigada, deputado Rodrigo Amorim, o senhor dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, cumprimentando a senhora, cumprimento todos os deputados, deputada Célia Jordão, prometo ser breve, senhora presidente. Aproveitando o gancho do deputado que me antecede, que faz uma alusão a um projeto aprovado na tarde de hoje aqui no plenário da Assembleia Legislativa, no que diz respeito à política das mulheres, eu me permito relembrar o período em que fui secretário municipal na Baixada Fluminense e tive a honra de inaugurar um importante equipamento de defesa dos direitos das mulheres, não só as mulheres vítimas da violência, mas também todo o processo de inclusão da mulher, da saúde da mulher, que foi a Casa da Mulher em Nilópolis. Foi muito gratificante a experiência enquanto gestor poder inaugurar esse equipamento exitoso que atendeu dezenas de milhares de mulheres na Baixada Fluminense. Então, também faço aqui um adendo importante, tenho alguns projetos de leis protocolados no sentido de facilitar, de dar mais agilidade, celeridade ao trabalho da atividade policial, da polícia judiciária, no que diz respeito, por exemplo, à notificação daquele agressor que é alvo, é objeto de uma medida restritiva e que muitas vezes não recebe face à burocracia, face à falta de celeridade, ele não recebe a notificação de uma medida que deveria ser uma medida de urgência. Então, a proposta é que possamos criar mecanismos para que a polícia judiciária possa, no momento ali, no dia a dia, dessa angústia que é a violência doméstica, possa ter um critério de notificação àquele indivíduo que é objeto de uma medida restritiva. Nessa mesma linha, algumas medidas são importantes e também objeto de projetos de lei apresentado pelo meu mandato no sentido de, por exemplo, facilitar, dar celeridade à autoridade policial na comunicação, na interação com os bancos, por exemplo, nos casos de fraude. Muito comum hoje em dia, esse, por exemplo, os boletos falsos e que geram muita dor de cabeça, muitos prejuízos e que cada vez mais se impõem à necessidade de uma maior velocidade da resposta dos bancos à autoridade policial, por exemplo. Nessa mesma linha, senhora presidente, é importante deixar claro que eu tenho convicção que sou um dos mais fiéis defensores das pautas que me fizeram chegar à Assembleia Legislativa. E aí eu resumo essas pautas a pautas também que tenho a honra de ter o meu irmão na Câmara Municipal, o vereador doutor Rogério Almorim, também fiel nesses dois meses de trabalho, extremamente fiel às pautas, sobretudo às pautas conservadoras que nos faz aqui combater de forma democrática, muitas vezes enfática, com muita força, mas sobretudo com muita democracia, combater ideias. A Assembleia Legislativa sente falta há muito tempo desse embate ideológico. Então, as pautas conservadoras que nos impõem um combate permanente sobre as teses que vão contra a preservação da vida, que defendem a droga, que defendem o aborto, são objetos de ações ideológicas que têm a nossa fidelidade. Por exemplo, aberrações hoje comuns na sociedade e tive a surpresa ontem de os clássicos da literatura infantil serem transformados, as personagens da literatura infantil serem transformadas, como, por exemplo, pasmem, o Capitão América se transformou numa bicha translocada. Então, não podemos admitir esse tipo de atitude e aí nos impõe um embate, sem dúvida nenhuma, um embate no campo ideológico. Porém, no que diz respeito à menor intervenção do Estado na economia, a maior liberação, liberdade para o indivíduo, liberdade para o empreendedor, eu dou, por exemplo, um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro ontem que cria regras para o transporte por aplicativo. E o meu irmão na Câmara de Vereadores imediatamente apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do prefeito de modo que o assunto possa ser discutido por meio de audiência pública, pode ser debatido, porque nós não temos o menor interesse que o poder público intervenha na vida privada, na livre iniciativa e, definitivamente, não é, por exemplo, nesse caso específico do transporte, não é aumentando o muro do táxi, aumentando o muro do transporte por aplicativo que nós vamos diminuir, por exemplo, o distanciamento do muro do táxi. É necessário que a regulação por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro não atrapalhe a vida nem do taxista, tampouco do motorista por aplicativo, que é uma realidade na nossa economia. Milhares de cariocas, milhares de fluminenses perderam seus empregos, sobretudo na pandemia, com a paralisação dos setores produtivos, com a perda de arrecadação e estão recorrendo aos aplicativos, seja de entrega, seja de transporte e que nós precisamos efetivamente entendermos a realidade da nossa economia. Eu não posso também, senhora presidente, deixar, não seria objeto da minha fala, mas deixar de falar no que diz respeito ao enfrentamento da Covid. Eu, mais uma vez, digo que fui testemunha, porque participei na última sexta-feira de uma reunião no Palácio Guanabara, inédita na história do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com os setores produtivos e, posteriormente, com os prefeitos, com os gestores, sobretudo, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Região essa que detém um universo de 75% da nossa população, ou seja, boa parte do território do Rio de Janeiro ali representado. e, numa atitude de extrema coerência do senhor governador, foram discutidos, primeiros, os critérios de paralisação de alguns setores, critérios de restrição, de modo que possamos, sim, enfrentar, obviamente, a perda de vidas. Nós perdemos dois colegas aqui nessa casa, inúmeros familiares, servidores nessa casa também, perderam a vida e nós precisamos, sim, em primeiro lugar, tentarmos lutar contra a perda de vidas alarmante no Brasil e no Rio de Janeiro. Agora, também não podemos esquecer de combater as mazelas oriundas da paralisação da nossa economia, que, por consequência, também implicam na perda de vidas. Então, quero dizer que não há fórmula mágica. É uma pandemia inédita para a nossa geração no mundo. Então, não me venham com essa demagogia que, até então, eu não presenciava de uma maneira tão intensa quanto tenho presenciado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Ontem, por exemplo, foi um dia emblemático que eu observei o líder da oposição chorar, literalmente, aqui no plenário da Assembleia Legislativa simplesmente porque a lei que aprovou que o governo do Estado pudesse buscar a vacina não foi uma lei de sua autoria. Simplesmente, a lei não foi da autoria do líder da oposição porque a técnica redacional, a técnica legislativa foi a pior possível. Foi um projeto de lei horroroso, um projeto de lei que, desde o primeiro dia, o deputado aprende, nos bancos da universidade se aprende que não se pode gerar um gasto sem apontar a fonte de custeio para aquele gasto. então, não me venham com chororô, não me venham com essa demagogia barata, não me venham querer politizar e não tem essa de politizar para o bem ou politizar para o mal. A politização, o palanque eleitoral em torno do Covid deve ser refutado por todos nós. Evidentemente, nós temos um plano nacional de imunização. Desde que o mundo é mundo, o Ministério da Saúde faz a programação da vacinação no Brasil. Os entes federativos, estados e municípios aderem a esse plano. Por que seria diferente? Por que no caso da Covid seria diferente? Está aí o exemplo. O governador calça apertada lá em São Paulo, que até bem pouco tempo atrás era rival de vossas excelências, agora virou o herói de vossas excelências. E está o exemplo. São Paulo não imunizou nem 5% da sua população. O Rio de Janeiro tem trabalhado em comum acordo com os municípios da região metropolitana aderiu sim e deve aderir ao plano nacional de imunização e promover não a fórmula mágica porque essa não existe, mas promover atenção integral à saúde pública, cuidar dos fluminenses. Isso tem, definitivamente, isso tem acontecido. Então, não o permitirei enquanto aqui estiver, seja por quem for, pode ser pelo líder da oposição, pode ser por qualquer outro partido, não permitirei essa politização, esse palanque, que, aliás, é bem típico de vossas excelências, usarem a catástrofe, a tragédia, a desgraça, o cadáver como palanque eleitoral. Não permitirei que isso ocorra. Lembro que até bem pouco tempo, por ocasião ainda das eleições de 2018, participei de um debate num ambiente universitário com o hoje líder da oposição e disse de forma bem clara em alto e em bom som, vocês terão dias muito difíceis para as bravatas e para a demagogia e para a defesa dessas pautas tão repugnantes enquanto eu estiver aqui na Assembleia Legislativa. E aí, por óbvio, eu não posso deixar de me manifestar no que diz respeito aos ataques infundados e covardes, mais uma vez demagógicos, por conta deste mesmo grupo, a nossa polícia, a última fronteira com o caos, nessa insistência de uma narrativa de que a polícia é sempre vilã. Não é de outro grupo a fotografia de um deputado federal regozijando, sapateando na cara da população do Rio de Janeiro, abraçadinho, aos sorrisos, festejando ao lado dos piores traficantes do Rio de Janeiro. Não é a hipocrisia e o silêncio quando um avô tem a sua neta atropelada por um ganso dentro da favela da Maré que, infelizmente, levou a tantos e tantas dessa oposição ao poder, dessa esquerda ao poder, dentro da favela da Maré e eu só escuto o silêncio de vossas excelências. Então, não vou admitir que falem mal da polícia militar do estado do Rio de Janeiro aqui dentro, que é a instituição que mais corta na carne. Não admitirei que a política de segurança pública seja ultrajada nessa casa, como, por exemplo, percebam isso, uma vereadora desse mesmo partido, ela posta em suas redes sociais esse absurdo. Favela não se cala. O diabo veste farda. E aqui fica uma indagação. Vossas excelências realmente acham que o diabo veste farda? Vossas excelências realmente conseguem imaginar uma sociedade sem a presença policial? Vossas excelências que hoje se configuram como os inimigos da vacinação no Rio de Janeiro conseguem imaginar uma favela em que, por exemplo, no último final de semana nós tivemos inúmeros bailes, todos com destinos, todos com traficantes que vossas excelências adoram abraçar e se regozijam ao lado deles, que adoram defender esses traficantes empunhando armas de guerra. E aí vem falar do caveirão da polícia militar? Esses traficantes com armas de guerra dançando aos milhares e milhares e milhares aglomerados até altas horas da manhã e aí percebo mais uma vez o silêncio de vossas excelências. Então, não admitirei hipocrisia, não admitirei demagogia e tampouco que se o traje a nossa gloriosa polícia militar do estado do Rio de Janeiro que tem feito o seu trabalho com maestria. Aliás, já deixo claro, eu sou absolutamente favorável ao retorno da gratificação faroeste para aquele policial que exterminar mais gansos, mais bandidos que vossas excelências insistem covardemente em defender. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora, excelentíssima deputada Célia Jordão, a senhora dispõe de dez minutos regimentais para tomar a palavra. Boa tarde, senhora presidente. Dizer que está belíssima nessa cadeira da presidência. Senhores e senhoras deputadas que ainda nos assistem, ao público que estão ainda nos acompanhando pela TV Alerja, aos funcionários desta casa, uma boa tarde. Hoje, faço uso da palavra para render homenagem a algumas mulheres, mulheres especiais, que são justamente as mulheres que fazem parte da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, no dia 17 de março, é o dia da policial feminina. E esse dia foi justamente escolhido porque no dia 17 de março de 1982 foi o marco do ingresso das primeiras mulheres policiais militares no Estado do Rio de Janeiro, quando o Brasil e nenhuma outra instituição contratou policiais militares. Então, eu rendo aqui as minhas homenagens a essas mulheres corajosas que estão também nas ruas enfrentando a violência urbana na proteção de toda a sociedade. Nós estamos ainda no mês de março e durante todo esse mês esta casa numa união conjunta de força de todos os deputados vem aprovando homenagens, vem aprovando projetos de leis importantíssimos como o que hoje passou em segunda votação, o 1054-A, que trata do uso do monitoramento eletrônico para aqueles agressores. Então, eu acho que essa casa também está de parabéns e eu não poderia deixar de fazer o registro, deputada Renata, do esforço destas mulheres porque nós sabemos que a corporação ela é em sua grande maioria composta por homens então elas de fato fazem a diferença e levam através da sua sutileza da sua beleza interior toda a força da mulher no enfrentamento com inteligência da violência que nós tanto lutamos contra e o deputado que me antecedeu rendeu homenagens aí a todo o policial militar e hoje dia 17 de março é o dia da policial militar feminina então eu gostaria aqui apenas de registrar os meus parabéns a essas mulheres corajosas que no seu dia a dia nos auxiliam e enfrentam bravamente a sua labuta e o seu trabalho então eram essas as minhas palavras presidente eu agradeço pela concessão já nessa reta final do expediente final desejando a vossa excelência a todos os deputados e deputadas e aos trabalhadores desta casa um bom descanso um feliz retorno para as suas casas uma boa tarde a todos muito obrigada excelentíssima senhora deputada Célia Jordão essa flor que é o girassol que representa a Marielle Franco essa mulher que deixou todas nós mulheres convictas do nosso lugar no parlamento do nosso lugar inclusive no enfrentamento à violência política Marielle tombou com o feminicídio político mas nós seguimos por ela e por todas nós Marielle presente quem mandou matar Marielle Franco sendo assim não havendo mais oradores e oradoras inscritas a presidência encerra a presente sessão Música 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 Legenda Adriana Zanotto